Nova Ordem Sexual Por Rodrigo Ferrari Introdução Neoliberalismo de Schrodinger Neoliberalismo Involuntário Atualmente, o termo neoliberalismo é pouco mais que uma acusação vaga ou um insulto genérico. Quando estamos nessa situação e nosso objetivo é esclarecer alguma coisa, costuma ser melhor simplesmente evitar o termo. Não fiz isso aqui porque uma investigação sobre o sentido original do conceito de neoliberalismo nos textos de seus primeiros defensores revelou algo interessante o suficiente para justificar a sua utilização. Milton Friedman, em seu ensaio Neoliberalism de It's Prospects, defende o que ele próprio chama de fé neoliberal e deixa absolutamente claro que o projeto neoliberal não consiste em simplesmente desregular a economia o máximo possível, que é o sentido vago desse termo atualmente, o desmonte do Estado. Na verdade, muito pelo contrário. No contexto original das ideias neoliberais, o ponto era justamente superar o license fire puro, de um lado, e o planejamento central socialista, do outro, criando uma terceira via que combinasse os dois de maneira, em suma, dar o livre mercado na mão do planejamento central, criando uma estrutura para o livre mercado funcionar de maneira controlada. O ponto era formular um sistema que pudesse evitar crises como a de 1929. Segundo o próprio Friedman nesse artigo, o consenso na época era o de que a crise teria sido resultado da falta de regulação, de forma que o desmonte do Estado era justamente o modelo que o neoliberalismo queria superar. Ao longo do artigo, fica evidente que a narrativa progressista sobre o neoliberalismo está equivocada. Mas é pior que isso, o discurso progressista atual se enquadra perfeitamente no que o próprio Milton Friedman define como não-liberal. A mão invisível de Chomsky Chomsky costuma dizer que os maiores inimigos do livre mercado não são os socialistas, mas os próprios, capitalistas. Para ele, o neoliberalismo esconde, sob a aparência do livre mercado, seu funcionamento real bem diferente, socialismo para os ricos e capitalismo para os pobres. Ele usa de exemplo acordos internacionais como o NAFTA e a World Trade Organization, que a mídia americana anuncia para o mundo todo como free trade agreements, embora sejam descaradamente protecionistas. É uma avaliação que serve tanto para as relações entre países ricos e pobres quanto para as relações entre as pessoas de classes ricas e pobres. Ele também vive lamentando que ninguém, nem os defensores, nem os opositores de Ada Smith, parece ter lido direito, a riqueza das nações, porque a expressão, mão invisível, que todos aprendem na escola como a ação automática das forças do livre mercado, por exemplo, a lei da oferta e da procura, é utilizada apenas uma vez na obra inteira e num sentido basicamente contrário ao popularizado. Smith usa esse conceito para explicar o seguinte, se os produtores e comerciantes ingleses decidissem investir e importar de outros países, isso seria lucrativo para eles, mas péssimo para os trabalhadores ingleses. No entanto, a inclinação natural dos produtores e comerciantes pode levar-los a não investir fora devido a um homebuys, uma preferência, irracional, pelos conterrâneos, apesar do lucro maior que poderiam obter fora, como se estivessem sendo movidos por uma mão invisível. A mão invisível de Ada Smith, no livro, A Riqueza das Nações, portanto, é literalmente o que hoje alguns progressistas chamam de xenofobia. É uma força que atua contra a otimização do livre mercado, do fluxo desobstruído de mercadorias. É o elemento humano, demasiado humano, que atrapalha a racionalidade dos negócios internacionais. Será coincidência, então, o desprezo progressista por todo e qualquer preconceito. Qualquer distinção qualitativa entre pessoas, por sexo, cor, nacionalidade, religião, etc. Em última instância, é contrária ao princípio básico da identidade entre o comprador e o vendedor. Outro componente humano que impede a plena otimização da ordem dos negócios é o altruísmo, especialmente o altruísmo matrimonial e familiar. Os serviços que o esposo faz para a esposa e que a esposa faz para o esposo precisam ser botados na roda para que a demanda e a oferta desses serviços não fiquem adulteradas pelo protecionismo familiar. A esposa que cozinha para o marido e recebe menos do que poderia receber no mercado está artificialmente reduzindo a oferta desse serviço e impedindo que seu valor seja devidamente diminuído para poder ser comprado mais facilmente pelos capitalistas, como mão de obra. Isso diminui a produtividade geral, a coleta de impostos, e tudo mais. Cada dona de casa que se recusa a cozinhar para o mercado é uma inimiga desse fluxo anônimo internacional de dinheiro. O Estado neoliberal chora uma lágrima a cada prato que a esposa lava de graça para o marido sem que imposto algum seja cobrado pelo serviço prestado. Anacronismos como esse previnem que cada tarefa da dona de casa seja substituída por um serviço de carteira assinada para fazer o capital girar, aquecer a economia, aumentar o PIB, melhorar a classificação de crédito do país, etc. O mito do progresso O segredo de toda socialização bem-sucedida é fazer os indivíduos desejarem realizar o que é necessário para capacitar o sistema a se auto-reproduzir. A visão, romantizada, da revolução sexual que aparece na cultura popular atualmente identifica no próprio povo, ou nos intelectuais progressistas e seus movimentos sociais, os agentes históricos do projeto de emancipação. Os novos padrões de associação matrimonial e familiar, nessa visão, são resultado de uma árdua luta por direitos que conseguiu libertar a sexualidade humana dos grilhões da tradição para que as pessoas pudessem desfrutar, finalmente, de uma vida mais feliz. Essa história é parte da mitologia progressista que exerce a função de sujeição ideológica da população. A reprodução da força de trabalho requer não apenas uma reprodução de sua qualificação, mas também, ao mesmo tempo, uma reprodução de sua submissão às regras da ordem estabelecida. Isto é, uma reprodução de sua submissão à ideologia vigente, para os trabalhadores, e uma reprodução da capacidade de manipular corretamente a ideologia dominante, para os agentes da exploração e da repressão, a fim de que também eles assegurem, com palavras, a dominação da classe dominante. As tradições e os costumes pareciam barreiras contra a liberdade do homem, mas talvez fossem principalmente um obstáculo que os protegia. O mercado contrabandeia sua própria emancipação sob a sombra da emancipação do indivíduo, obtendo finalmente acesso desobstruído às pessoas para submetê-las através de sua própria liberdade. Dessa forma, ainda que todos sejam formalmente livres, o sistema mundial passa a determinar todas as condições da vida na fase final da globalização, inclusive o novo perfil demográfico das populações no que diz respeito à família. Capítulo 1 Considerações sobre a função e a história do Matrimônio Segundo Rodinesco, podemos distinguir três grandes períodos na história da família. No primeiro, a família tradicional desempenha a função de assegurar a transmissão do patrimônio sob a prática de casamentos arranjados pelos pais de noivos em idade precoce, sem levar em consideração sua vida sexual futura. A célula familiar repousa então na autoridade patriarcal como uma transposição da monarquia de direito divino. No segundo período, a família moderna é alterada por uma lógica afetiva que se impõe entre o final do século XVIII e meados do século XX. Ela sanciona sentimentos recíprocos de amor romântico e desejo carnal, valoriza a divisão do trabalho entre esposos e passa cada vez mais a privilegiar a função de educar as crianças que sejam frutos da união, a atribuição da autoridade torna-se motivo de conflitos, tanto entre os pais e as mães quanto entre estes e o Estado. No terceiro período, a ordem familiar vai assumindo sua forma contemporânea ou pós-moderna. O cerne da relação passa a ser a vida afetiva e sexual do casal, e a união pode ser revogada unilateralmente por qualquer um dos esposos, por qualquer razão que seja. A transmissão da autoridade, à medida que divórcios, separações e recomposições conjugais aumentam, torna-se ainda mais complicada. A importância da evolução histórica da forma que toma a instituição do matrimônio ultrapassa o que se passa apenas dentro dos casamentos. O modo como as pessoas se dão sexualmente antes dele transborda para a vida dos casais, e aquilo que se pode esperar racionalmente do casamento também afeta retroativamente o que se faz antes dele. A questão do matrimônio, para ser compreendida satisfatoriamente, precisa ser observada sob a perspectiva da interação entre a família, o Estado e o mercado. Casamentos clandestinos, uma reage act de 1753. Christopher Lash, historiador americano da Universidade de Rochester, levantou documentos que mostram os argumentos sustentados tanto pelos defensores quanto pelos opositores de uma lei de 1753 que visava alterar as regras do jogo matrimonial na Inglaterra. Nessa discussão, aparecem vários elementos que são até hoje de importância crucial para tornar possível considerar as implicações sociais das mudanças nessa intersecção entre as esferas matrimonial, familiar e sexual para além do território árido dos debates sobre direitos. Durante a Idade Média, o compromisso verbal assumido por dois jovens, especialmente quando o seguido de conjunção carnal, era tão vinculativo quanto um matrimônio oficializado. Esse era o costume estabelecido. A promessa de casar era socialmente reforçada pelos membros da comunidade e não podia ser simplesmente ignorada. Assim, os pais dos noivos não tinham tanto controle sobre as decisões de seus filhos quanto gostariam, pois desde que conseguissem clandestinamente trocar promessas e consagrar a união carnal, seu pacto estaria selado. No século XVI, a oposição aos casamentos clandestinos já era forte o suficiente na Europa Ocidental para que o Conselho de Trento, 1545 até 1563, fizesse a concessão de estipular, pela primeira vez, que a legitimidade das promessas de casamento dependia da presença de um padre como testemunha. Naquela época, diferentes países passavam medidas nessa direção, trazendo a instituição para a jurisdição das cortes civis. Uma lei holandesa de 1580 tornava obrigatória a publicação e o registro das uniões além da presença de testemunhas. Na França, um decreto real de 1556 permitiu que pais deserdassem filhos que casassem sem o seu consentimento, exceto nos casos em que a união fosse canalmente consumada, na Inglaterra, em 1540. O parlamento aprova uma lei declarando que as trocas de votos, chamadas de pré-contratos, não impediriam casamentos subsequentes, desde que não fossem consumados. A liberdade de casar de novo nesse caso representa um nome belo para um ataque frontal ao funcionamento orgânico dos acordos heterossexuais orgânicos, voluntários. Em todos esses casos, a importância da questão da transmissão do patrimônio é evidente. Mesmo antes, as famílias só estavam dispostas a ceder às vontades pessoais dos noivos quando já era tarde demais, ou seja, quando já havia a chance de a mulher ter engravidado, prejudicando assim o bom funcionamento do esquema de transmissão de patrimônio e de união entre as famílias. É por tal razão que a infidelidade dos homens nunca foi um problema tão sério sob a perspectiva da função da instituição nesse período, a mulher nunca pode se enganar quanto a de quem é e de quem não é seu filho, portanto, a infidelidade do marido não obscurece de forma alguma sua linha de sucessão e herança. De qualquer modo, o civil mariage act, de 1753, transfere, na Inglaterra, a jurisdição sobre os casamentos das cortes da igreja, que até então tinham o poder de sancionar os chamados pré-contratos dos noivos, troca informal de votos sem testemunha, aos juízes de paz, que desempenham função semelhante a dos xerifes nos Estados Unidos, acrescenta, além disso, que só seriam legítimas as uniões matrimoniais celebradas com autorização dos pais no caso de um dos noivos ter menos de 21 anos de idade. Assim, em 1753, o parlamento inglês, depois de um acalorado debate, passa um ato para melhor prevenir casamentos clandestinos, chamada de Advik Bill. Humanistas protestantes queriam modernizar definitivamente a instituição, submetendo-a aos parâmetros racionais da nova ordem burguesa. Generalizaram o termo casamentos clandestinos para qualquer união celebrada sem testemunhas e sem a aprovação dos pais dos noivos como uma estratégia de marketing. Em seus argumentos, sempre retornavam aos perigos da sedução e da irresponsabilidade dos jovens. Consta nos documentos da época que Dudley Heider, o procurador-geral, argumentou da seguinte forma. Quão frequentemente não ouvimos sobre o herdeiro de uma boa família casando clandestinamente, talvez com uma meretriz comum? Quão frequentemente não ouvimos sobre herdeiras ricas levadas por um homem de baixa estirpe ou ainda um golpista infame? No original, how often, demanda de a tornais general, Saldudo e Heider, have we non the ear of a good family seduce, end engaged in a clandestine mariage, perhaps with a commons trunca. How often have we non arit eris carried off by a man of low barf, or perhaps by a Moe Sharper. A oposição a essa lei argumentava que ela fazia parte de uma trama para monopolizar todas as herdeiras ricas do reino. Diziam que a riqueza era o sangue do corpo político e precisava secular livremente, sendo para isso necessário que os casamentos não fossem baseados em cálculo racional e sim em amor e atração sexual. Condenavam qualquer mudança que aumentasse a idade mínima necessária para que as jovens pudessem casar, pois a flor da juventude, o auge da beleza, das mulheres seria entre os 16 e os 21 anos de idade, e, portanto, era nesse intervalo que ela teria maiores chances de garantir o casamento mais vantajoso para si sem o consentimento de pais mercenários, na expressão de um dos presentes no debate, o Visconde Char Stonchin, que iriam querer garantir um casamento mais vantajoso. Para eles. Diziam também que os homens comuns não deliberavam antes de casar, pois, se fossem dirigidos apenas pela sabedoria e racionalidade, jamais casariam. É sob a influência irresistível e ingovernável das paixões que as pessoas se propagam, afirmava o conde Robert Nugin. Dessa discussão, o principal elemento que precisamos resgatar para os dias de hoje é a questão duelo entre a mobilidade social e as regras de funcionamento da instituição do matrimônio. Essa consideração em especial é muito relevante porque no cenário atual é possível observar esse efeito da concentração da riqueza por meios semelhantes. Ao mudar as regras do jogo matrimonial de forma a garantir que as pessoas tomem suas decisões amorosas e familiares da maneira mais racional possível, o mais vantajosa possível para si, o efeito inevitável é a concentração das riquezas. Basta que cada um se esforce para identificar o que é mais vantajoso para si em cada situação e será muito fácil observar como a maioria das pessoas concluirá que casar com pobre é um mau negócio. Assim, a condenação dos matrimonios por impulso, ou qualquer outra paixão irracional que submeta um dos noivos a um mau negócio, tem o efeito de dificultar a mobilidade social dentro da nação, prevenindo uma circulação orgânica das riquezas e consolidando as desigualdades. Um dos principais pontos que escapa ao debate contemporâneo sobre essa condição é o de que favorecer a relação estabelecida entre a dona de casa e o chefe de família é vantajoso para as mulheres de origem mais pobre porque a função de dona de casa pode ser igualmente bem executada, em princípio, por qualquer mulher. Se for viável para a maioria das mulheres ser dona de casa, toda família pobre sabe que suas filhas podem ter boas chances de subir na vida desde que aprendam certas coisas que qualquer família tem condições de ensinar para suas filhas de graça. As mulheres pobres competiam quase em pé de igualdade com as mulheres ricas nessa função e outros atributos, como o nível de escolaridade, a formação profissional, a renda e até a beleza, tinham sua importância muito reduzida. A indústria da maquiagem, das cirurgias plásticas e de tudo o que aprimora o potencial de fazer os outros caírem em tentações irracionais crescem à medida que se intensifica a necessidade de ser o mais racional possível com relação à sua vida sexual. Por isso, um esquema que privilegia casamentos entre dois conjuges trabalhando para trazer contribuições financeiras semelhantes ao lar é extremamente desfavorável às filhas dos pobres, desvaloriza o que elas têm de melhor para oferecer e supervaloriza exclusivamente os atributos das bem-nascidas. Regras que dificultam o surgimento de laços afetivos entre pessoas de diferentes posições hierárquicas também promovem esse mesmo cenário de estagnação social, hoje a quantidade de regras para complicar e tornar mais proibida a vida amorosa no ambiente de trabalho ou na universidade, precisamente onde as pessoas mais arrumam maridos e esposas, parece cumprir esse papel. Todas as inquisições progressistas, por parte das mulheres bem-nascidas, em geral, que transformam em escândalo público a conduta sexual dos patrões, suite efeitos óbvios. Se não é possível prevenir que as empregadas tentem seduzir seus patrões aplicando proibições formais à miscigenação de classe, é permitido despertar o temor e a desconfiança no coração dos patrões por todas as mulheres que possam eventualmente ter alguma coisa a ganhar dele. Hoje, diretores frequentemente não recebem mais alunas ou empregadas de portas fechadas. O atual vice-presidente americano, Mike Pence, ficou conhecido por nunca se encontrar com outra mulher em evento algum sem sua esposa presente. Costumes como esses estão cada vez mais na moda devido às novas regras do jogo, e por mais que uma ou outra publicação progressista denuncie o retrocesso que essa prática representa, o espaço dedicado a isso é ínfimo quando comparado ao grau de dedicação com que se voltam aos escândalos. Em suma, ao tornar a dona de casa obsoleta, o progresso garante que os noivos ricos e bem-educados tendam a formar laços matrimoniais com mulheres também ricas e bem-educadas. O paradigma da igualdade total entre as funções dos noivos é incompatível com a associação entre homens privilegiados e mulheres com pouco potencial profissional. O sentimento de família Embora a divisão entre conjunções canais legítimas e legítimas seja uma instituição muito mais antiga do que a consolidação das relações familiares, é suficiente para nossos interesses aqui começar onde Filipe Ares coloca o surgimento do sentimento de família. Uma análise sobre os costumes sexuais da antiguidade e dos povos primitivos, como a escrita por J, de um vincec e zendicultio, seria longa demais para nossos propósitos, mas é bom enfatizar que o próprio surgimento das civilizações parece ter dependido de tabus e costumes sexuais relativos a uma distribuição das esposas. Por isso, o jogo de forças que rege direta ou indiretamente essa distribuição é um dos elementos mais a solidariedade de linhagem teve de se fortalecer. Nos séculos XI e XII, os bens dos conjuges se tornam indivisíveis na região francesa da Borgonha, ao invés de cada um gerir suas próprias heranças, comprando e vendendo separadamente sem a intervenção do cônjuge, os bens estavam agora fundidos numa massa única a ser administrada pelo marido. Posteriormente, a mesma lógica explica o fortalecimento dos direitos de primogenitura, o costume de passar tudo ao filho mais velho, assim como de concentrar tudo nas mãos do marido, proliferam como mecanismos de proteção do patrimônio. Eram regras que desempenhavam essa função, ao que tudo indica, eficientemente para as famílias com algum patrimônio a ser protegido. No entanto, para as famílias camponesas da região, ocorreu de outra forma, o enfraquecimento do Estado Franco foi preenchido pela tutela dos senhores de terra, que era muito superior ao potencial protetor dessas famílias, por mais unidas que ficassem. A comunidade aldeã teria sido para os camponeses o que a linhagem foi para os nobres. Sem patrimônio a ser protegido, a melhor escolha para o camponês era diferente. Séculos depois, a segurança pública foi sendo restaurada, aumenta a autoridade do príncipe, a frequência das transações econômicas e, por volta do século XVIII, a família conjugal vai readquirindo sua independência perdida. A comunhão total de bens entre os esposos perde força, mas o direito de primogenitura é popularizado para evitar o perigoso esfacelamento do patrimônio, não mais protegido pela solidariedade de linhagem nem pela prática da propriedade conjunta. Outra esfera importante é a da relação com as crianças nessa época, o costume de entregá-las a famílias estranhas era difundido por toda a Europa. O serviço doméstico, que na época não implicava nenhuma degradação nem despertava repugnância, confundia-se com a aprendizagem das crianças e era hábito comum. Não havia limites claros entre profissão e vida particular, e as crianças aprendiam os ofícios de seus mestres enquanto os serviam. Essa prática garantia a transmissão do conhecimento de uma geração para outra, e a segregação das crianças não existia. A família dessa época, portanto, confundia-se com a prosperidade do patrimônio e a honra do sobrenome entre os nobres, entre os pobres, por isso, era mais ou menos irrelevante, já que não possuíam nem honra nem patrimônio. O sentimento de família propriamente dito só se consolida, ainda segundo Ares, entre os séculos XVI e XVII. É então que começa essa primeira fase da história da família no esquema de Roudinesco, apresentado no início do capítulo. Nessa fase, a mãe tradicional tinha por obrigação principal o trabalho na oficina e o bebê ficava em segundo plano. Foi apenas com o desenvolvimento capitalista, quando esses artesãos puderam dispor de mais mão de obra para cuidar de suas oficinas, que a ajuda da esposa se tornou dispensável. Só então a divisão do trabalho entre os sexos pode se tornar mais elaborada e as mulheres puderam se dedicar cada vez mais aos filhos e cada vez menos à produção. A transformação dos cuidados infantis dentro da família surgiu, portanto, como resultado direto do crescimento econômico que o capitalismo moderno produziu, principalmente depois do século XIX. As duas revoluções sexuais. Podemos imaginar a família moderna sem amor, mas a preocupação com a criança e a necessidade de sua presença estão enraizadas nela. Chorter identifica, no fim do século XVIII, uma primeira revolução sexual em que os sentimentos interiores passam a ser mais importantes do que as considerações racionais e a aprovação dos pais na escolha dos parceiros conjugais. Ele demonstra, utilizando os dados levantados entre 1750 e 1850, que o número de gravidezes fora do matrimônio aumenta substancialmente em praticamente todas as comunidades de que se tem registro, atingindo algumas vezes o triplo ou o quádruplo dos níveis anteriores. Embora essa mudança, para ele, seja em parte atribuível ao desenvolvimento da medicina, do aprimoramento das condições de saúde e da biologia reprodutora das mulheres, ela foi principalmente causada pelo aumento da atividade sexual. Os capitalistas propriamente ditos escapam dessa primeira revolução sexual porque, segundo o Chorter, seus patrimônios eram grandes demais para serem ignorados. Assim como no caso do surgimento do sentimento de família e sua relação com a linhagem, o que se passa entre os mais pobres é diferente do que se passa entre os ricos. Os trabalhadores miseráveis, sem qualquer propriedade a preservar, estavam, portanto, livres do controle comunitário sobre sua vida sexual assim que mudavam para as cidades, para longe da influência do paterfamilhas rural. Por isso, foram as classes baixas as primeiras a serem socializadas à maneira da economia de mercado. É assim que a ideia do amor romântico se tornou símbolo de autonomia pessoal e liberdade sexual para jovens do período moderno. Na esfera política, o advento da família moderna coincide com o iluminismo, a Revolução Francesa e a ascensão da burguesia. Ao cortar a cabeça do rei, dirá Balzac, a Revolução derrubou a cabeça de todos os pais de família. No entanto, longe de resultar no crepúsculo da paternidade, a abolição da monarquia produziu uma nova organização da soberania do pai. Ele passa a ser, em primeiro lugar, o patriarca do empreendimento industrial, e não mais o terceiro e menor elemento da série Deus Pai, monarca absolutista, paterfamílias. Trata-se agora do pai justo, respeitoso da nova declaração dos direitos do homem e do cidadão. O Estado, depois da Revolução, é o avalista da autoridade paterna. A mulher, nessa fase, torna-se acima de tudo mãe, propaga-se o direito ao divórcio, o direito de correção paterna é abolido. Ao lado dessas mudanças, verifica-se uma grande quantidade de textos sobre a questão do transbordamento feminino, da tirania do gozo feminino. Em escritores como Luíde Bonaldo e Polite Tainé, ícones do pensamento contra-revolucionário, é possível encontrar a ideia de que a restauração da monarquia passa pela reafirmação do poder paterno. Segundo Rodinesco, comentava-se nos círculos intelectuais desses autores que, para retirar o Estado das mãos do povo é preciso tirar a família das mãos das mulheres e das crianças. Aqui vemos como se entrelaçam a família e o Estado também nas mentes dos homens, em sua realidade psicológica, e não apenas na realidade material. Louis Gabriel Ambrose, ou Luíde Bonaldo, foi um dos principais tradicionalistas franceses de sua época, conhecido principalmente por seu monarquismo e suas críticas aos filósofos iluministas. E Polite Tainé foi um historiador francês de grande influência, e o é até hoje. Um notável crítico dos ideais igualitários da Revolução Francesa e das políticas jacobinas de concentração de poder, é considerado uma das principais influências do naturalismo francês e do positivismo do século XIX. No Dasmuterresche, de Bachofen, aparece uma das mais interessantes manifestações desse grande terror da feminização do corpo social. Em uma época remota, segundo ele, teria prevalecido, junto aos pântanos e à vegetação luxuriante, o caos da promiscuidade sexual sob o reinado simbólico da deusa Afrodite. O nome que dá a essa época é etairismo, termo rico em simbologia que vem das etairas, mulheres sexualmente livres na Grécia Antiga que circulavam pelos ambientes masculinos de mais alto nível como amantes, amigas, e receptoras de mimos e presentes, de modo semelhante às cortesãs. De qualquer forma, nessa época, as crianças não conheciam seus pais e a violência dos homens era generalizada. Em um segundo momento, estabelece-se o matriarcado, ou a ginecocracia as mulheres fundam a instituição da família, inventam a agricultura etc. Mas seu sistema é frágil e sempre ameaçado pelo retorno do recalcado, pelo transbordamento do imperialismo feminino. É então que começa a terceira fase, a do patriarcado, que permite o desenvolvimento da civilização propriamente dita após vencer essa ameaça de transbordamento. Bachofen interpreta o mito de Édipo sob a ótica dessa teoria, o herói mata a esfinge, símbolo do etairismo, para instaurar em Tebas o reinado do matriarcado sob o cetro da rainha Jocasta, que depois é substituído pelo patriarcado, a mulher, no sentido do muterect, permanece sempre a encarnação do excesso, da morte, do incesto, da selvageria e do canibalismo. Para Freud, no entanto, a emancipação das mulheres não significa automaticamente o crepúsculo da razão. Em sua interpretação dos tempos primordiais, os homens vivem primeiro em pequenas hordas, submetidas ao poder despótico de um macho dominante que monopoliza o acesso a todas as fêmeas, até que certo dia os filhos da tribo rebelam-se contra o pai, instaurando a exogamia, o interdito do incesto e o totemismo. Na visão original de Sófocres, segundo Houdinesco, o incesto de Édipo não é consequência da rivalidade com o pai, mas uma união sacrifical que anula as leis da necessária diferença entre as gerações. Édipo é, assim, o assassino da diferença, o embaralhador da ordem social, biológica, política e familiar. Freud reinventa o Édipo para responder ao temor da supressão da diferença sexual que havia tomado seus contemporâneos e subsiste até hoje. Por volta de 1960, o núcleo das relações amorosas deixa de ser o filho. O sexo é dissociado da reprodução com a consolidação dos avanços tecnológicos que permitiram o controle total da mulher sobre seu ventre e sobre a procriação e se torna o cerne de toda a relação. Sexo antes do casamento passa a ser parte da experiência representativa da pessoa média e não só se torna normal ter filhos fora do casamento como a própria existência de filhos vai sendo cada vez mais vista como uma inconveniência, um elemento externo ao casal que é frequentemente prejudicial a ela. Para Harold James, o casamento hoje é apenas mais uma extensão da busca do consumidor por satisfação, se eu tenho prazer em comprar um relógio caro para depois jogá-lo no chão e destruí-lo, o pior de que posso ser acusado é excentricidade. Os casamentos passam a ser tratados da mesma forma ao dependerem unicamente das vontades transitórias dos conjuges. Os filhos passam a ser vistos como qualquer outro objeto de consumo. Schorter afirma que, entre as estudantes universitárias por toda a sociedade ocidental na década de 1960, a virgindade dissolveu-se como a crisálida em redor de uma borboleta. Na Universidade Sueca de Uppsala, a porcentagem de mulheres que haviam participado de relações sexuais foi de 40% em 1960 para 65% em 1965, aumentando 5% por ano. A sondagem galo, nos Estados Unidos, revela mudanças drásticas também nas crenças da população. Em 1969, 68% dos entrevistados afirmaram acreditar que as pessoas não devem ter relações sexuais antes do casamento, em 1973, esse número já havia chegado aos 48%, tendo caído 20 pontos em apenas 4 anos. Na verdade, a verdadeira sociedade tradicional já havia se desintegrado por volta de 1850, segundo Schorter. O povo em geral já havia enterrado a castidade antes do casamento no século anterior. Mas depois dos anos 1960, a classe média inteira já estava sexualmente proletarizada. A intensificação da importância da vida erótica do casal injeta uma dose de material explosivo na relação, tornando-a mais instável e frágil na medida em que a gratificação sensual ocupa o cerne da relação. A família nuclear vai sendo substituída pelo casal flutuante, nos termos de Schorter. Giddens chama esse novo tipo de relação entre os sexos de relacionamento puro, definindo-o como a situação em que se entra em uma relação social apenas pela própria relação, pelo que pode derivar por cada pessoa da manutenção de uma associação com a outra, e que só continua enquanto ambas as partes considerarem que extraem dela satisfações suficientes para cada uma individualmente, para nela permanecerem. É por isso que o prazer sexual recíproco se torna um elemento chave na manutenção ou dissolução dos casamentos para este autor. A sexualidade passa a ser objeto de negociação dentro dos casamentos. O desempenho sexual masculino e a sensualidade da mulher se transformam em componentes fundamentais da relação. Esse desenvolvimento leva autores como Marcuse a declarar que o antagonismo com que a sexualidade era encarada antes é preferível à liberdade sexual, que oculta sua opressão sob o manto do prazer. De outra perspectiva, Becker e Posner mostram como tanto a evolução tecnológica dos aparelhos domésticos quanto o advento da economia de serviços, com uma abundância de empregos fisicamente leves, aumentam as oportunidades de trabalho para as mulheres fora da casa, o que reduz o ganho relativo que elas poderiam obter por meio dos casamentos, e eleva o custo de oportunidade. De ter uma criança, quanto mais alto for o salário esperado de uma mulher, mais ela perde ao sair da força de trabalho, ainda que temporariamente, para ter filhos e cuidar da casa. O divórcio, que vinha sendo cada vez mais facilitado, alcança um auge sem precedentes também nessa época. O fato de que ele pode ser declarado unilateralmente por uma das partes, por qualquer razão que seja, muda completamente as decisões das pessoas, tanto antes quanto durante o casamento. Este, que passou de uma instituição sagrada para uma burocracia secularizada, não funciona mais nem como um contrato normal. Um contrato que pode ser quebrado por qualquer um, por qualquer motivo, a qualquer hora, sem nenhum tipo de penalização específica para quem desrespeitar a cláusula de eternidade do acordo, não é um contrato. O fato de que a maior parte dos divórcios é iniciado pelas mulheres, por volta de 60% no século 19, chegando até a 70% em alguns estados depois da introdução do divórcio unilateral instituído nos Estados Unidos pela primeira vez em 1969, na Califórnia. Foi mencionado algumas vezes para justificar que a medida era justa e necessária para prevenir violência doméstica por parte dos homens, mas o estudo de Braveiro e Oconel mostra como a violência doméstica não é nem mencionada pelas mulheres, exceto em apenas 6% dos casos de divórcio, como uma das razões. O principal fator que influencia a decisão das mulheres, segundo esse estudo e a interpretação de Morse, é a probabilidade de obter a custódia total dos filhos, indicando que a necessidade de dividir a autoridade sobre os filhos, negociando tudo sobre sua criação com o marido, é uma das maiores dificuldades do casal pós-moderno. No entanto, é importante observar que as leis que permitiram o divórcio unilateral apenas sancionavam o que já se fazia na prática, de forma que no máximo elas podem ser acusadas de ter escancarado as porteiras que já estavam abertas. Como divórcios por motivo de crueldade do marido já eram permitidos, e não estipulavam as penas severas que existem hoje, eles foram cada vez mais abusados pelos casais como razão para a separação. Qualquer casal que desejava o divórcio simplesmente inventava instâncias de abuso doméstico, ou só exagerava algumas existentes, e os juízes faziam vista grossa. Um pouco de perjúrio, e o interesse de processar o máximo número de casos viabilizaram essa estratégia. Spat, que estudou a evolução da linguagem oficial das cortes nos casos que chegaram à Suprema Corte Americana, aponta para a importância de um caso de 1987, Tarner V. Safley. O caso era sobre a legitimidade do casamento entre pessoas presas em penitenciárias diferentes, sem possibilidade alguma de consumar o matrimônio, e a decisão final foi favorável à união. Segundo a autora, essa decisão oficialmente desvincula do casamento, não só a reprodução, como a própria conjunção carnal. A juíza Sandra Day O'Connor determina que a essência do casamento consiste em expressões de suporte emocional e comprometimento público, exercício de fé religiosa, e benefícios do governo, conjunção carnal, para ela e daí por diante para a lei americana, não era mais um componente essencial do matrimônio. Essa decisão privilegiou a esfera da escolha individual sobre todas as outras, efetivamente subsumindo o casamento ao direito que cada um deve ter de encontrar a felicidade. A instituição não é mais da sociedade, e para a sociedade, é apenas mais um produto a ser consumido ou rejeitado individualmente, segundo seus próprios desígnios. O problema é que o aumento dessas liberdades em uma geração acaba sendo pago pela próxima. O lar intacto e as novas formas familiares Distinguir correlações de causas no processo de investigação da origem de fenômenos sociológicos é uma tarefa difícil, e por isso uma dose elevada de ceticismo quanto à solidez das relações estabelecidas é sempre recomendada. Mesmo assim, não deixe de ser bastante suspeita a quantidade de patologias sociais que acompanham a desintegração dos lares onde quer que ela apareça. O que a pesquisa revelou é que as causas e consequências que envolvem esse fenômeno estão interligadas num jogo complexo em que a consequência de uma causa retroalimenta a essa própria causa com tamanha intensidade que a relação entre elas pode até chegar a inverter a direção. Hoje, entre os ricos e belos, a poligamia serial é a nova norma. Roger Scruton questiona se a palavra casamento realmente se aplica a essas uniões atuais, contraídas com uma rota de fuga já mapeada, nas quais ninguém deve esperar fazer qualquer sacrifício. Para ele, a sobrevivência das sociedades depende da devoção de cada geração aos interesses das gerações futuras, e, quando uma geração se entrega aos desejos e prazeres dos vivos, ela está condenada a um colapso semelhante ao do Império Romano. Essa questão é, para ele, simbolizada pela legalização do aborto, que declara de uma vez por todas que quem ainda não nasceu não deve possuir direito algum. A principal forma de unir as gerações e seus interesses conflitantes por um elo contínuo era, ainda para Scruton, a instituição do matrimônio. Questões como o melhor uso dos recursos naturais, a forma de se lidar com a poluição do ar e da água, o que fazer com a produção de lixo, como distribuir os direitos e deveres da população etc., precisam sempre levar em consideração esse elo entre as gerações. Quando o elo é rompido, o presente é mimado e o futuro é negligenciado, em seus termos. Ele também aponta para a facilidade de se lidar com questões por costume, abandonado pela subversão das tradições, tornando necessário que cada vez mais tudo tenha de ser resolvido pelas cortes. O suporte que famílias estáveis podiam fornecer para seus membros mais desafortunados também cada vez mais precisava ser dado pelo Estado. Em ambos os casos, não só esse custo é pago pelos impostos do povo como também as funções são desempenhadas de forma inferior. A ideia de que funcionárias anônimas em creches públicas possam satisfatoriamente substituir os cuidados da mulher que gesta, pare e amamenta seus filhos é tão absurda que só aparece durante campanhas eleitorais. Mais precisamente, com relação às crianças, Jennifer Morse coleta inúmeras pesquisas sobre o seu futuro nessa aparente nova ordem matrimonial. Os filhos de pais divorciados têm mais probabilidade de sofrer problemas emocionais, problemas de saúde e problemas de comportamento. Eles também têm mais chance de ser abusados pelos próprios pais, por padrastos e madrastas ou pelos namorados e namoradas de seus pais. Eles também apresentam menor frequência escolar, menor desempenho escolar e mais. Problemas de disciplina. Quando crescem, têm mais probabilidade de cometer crimes, usar drogas e acabar atrás das grades. Por último, eles também formam menos famílias estáveis do que os filhos de famílias estáveis. Nessa direção, Georgia afirma que o casamento tem a função de garantir que as pessoas fiquem juntas e cuidem de seus filhos de uma forma que o mero desejo sexual e a vontade de ter filhos não sejam capazes de resolver. Para ele, o erro atual é o de imaginar que os benefícios da instituição podem ser facilmente substituídos por um aumento da tolerância da comunidade, medidas de bem-estar social do Estado, profissionais especializados em cuidar das crianças etc. A maior parte dos autores dessa área lamenta a quantidade de recursos gastos pelos Estados na tentativa de remediar os problemas gerados pela nova ordem matrimonial em nome dos desejos efêmeros dos eleitores daquele ano. Roberts acrescenta, aqueles que começam a vida adulta na pobreza têm 66% a mais de chance de sair da pobreza ao se casarem e permanecerem casados. Além disso, as mulheres que casam logo após dar à luz fora do casamento aumentam seu padrão de vida em mais de 50% quando comparadas às mães solteiras, e em 20% quanto comparadas às que ao menos passam a morar com um parceiro. Georgia Kirloff, economista da Universidade de Berkeley, que ganhou o Nobel em 2001, investigou razões para essas mudanças pela perspectiva econômica. Ele mostra que a introdução da pílula, em 1960, e a legalização do aborto, em 1970, ao separarem sexo da procriação, foram os principais responsáveis pela revolução do divórcio no fim do século XX. O custo, o risco, do adultério, por exemplo, foi drasticamente minimizado. O controle reprodutivo adquirido pelas mulheres permite que elas se concentrem em atividades exteriores ao laço marital, que podem inclusive ser mais ou menos incompatíveis com ele. Tantos homens quanto as mulheres passaram a exigir mais satisfação da relação na ausência da necessidade de cuidar das crianças. Ambos tiveram tanto oportunidade quanto, em certa medida, necessidade de dedicar cada vez mais esforço e tempo às suas carreiras profissionais, duplicando o estresse que o excesso de trabalho já fazia transbordar para os casamentos. A própria relação das pessoas com seu matrimônio foi drasticamente alterada como consequência. Além disso, nem todas as mulheres se beneficiaram da introdução dessas mudanças que costumam ser declaradas como avanços dos interesses das mulheres em geral. A Kirloff mostra que a popularização de procedimentos contraceptivos deixa as mulheres com interesses mais tradicionais em uma séria desvantagem competitiva. Por exemplo, a existência de uma infinidade de mulheres disponíveis para sexo casual diminui a atratividade da oferta dessas mulheres tradicionais, pois aumenta muito o custo de oportunidade do homem. Ao casar, antigamente, ele apenas abria mão de outras possíveis esposas. Agora, está abrindo mão de, potencialmente, centenas de outras mulheres. A tentação é especialmente forte na sociedade de consumo, contexto em que, como indica Baudrillard, a práxis de consumo, no sentido da relação que o consumidor estabelece com o mundo real, é a da curiosidade. Manter um namorado fidelizado se tornou especialmente difícil para as mulheres que privilegiam a castidade antes do casamento, mulheres denunciadas e até desprezadas pelo discurso do progresso. A virgindade é cada vez mais insustentável quando a sexualidade é o principal objeto de troca e negociação na relação pura, líquida e livre. As mulheres que pretendem seguir costumes tradicionais também perdem a ameaça da gravidez indesejada como instrumento para pressionar os namorados. Os homens sabem, hoje, que a mulher tem total controle sobre a decisão de ter ou não um filho, especialmente nos países em que a prática do aborto é não só legalizada como até subsidiada, mas também naqueles em que a prática, apesar de formalmente proibida, é comum. Isso porque a relevância estatística das mulheres presas por aborto hoje revela que essa já é uma lei em desuso no Ocidente. Para se ter uma noção das proporções no Brasil, enquanto o governo de São Paulo se gabava de haver encarcerado aproximadamente 14.400 pessoas por mês, em 2015, uma matéria da revista Exame, em 2014, lamentava as 12 mulheres que naquela data estavam privadas da liberdade por terem praticado o aborto em São Paulo, e que haviam ido parar lá porque alguma enfermeira ou médico voluntariamente delatou a ocorrência, ou seja, não é algo que o Estado busca ativamente prevenir. Além disso, nas audiências públicas organizadas pelo STF sobre o aborto em 2018, a jurista Janaína Pascoal afirmou categoricamente que hoje, no Brasil, não há nenhuma mulher presa por essa razão. Não encontramos nenhum indício de que isso seja falso, e, como ninguém a refutou publicamente, é provável que seja pelo menos próximo o suficiente da verdade. De qualquer forma, mesmo sem legalizar e subsidiar o aborto, a onipresença de opções e tecnologias ginecológicas para garantir autonomia à mulher nessa esfera já causa um impacto simbólico próximo da autonomia total. Os homens se sentem cada vez menos responsáveis porque têm cada vez menos controle da situação. Entre 1968 e 1993, com efeito, a porcentagem de homens entre os 25 e os 34 anos de idade que estavam casados e tinham filhos caiu de 66% para 40%. Tanto Akirloff quanto outros autores renomados insistem que uma das piores consequências disso é que muitos homens jovens acabam privados da influência civilizadora que as esposas e os filhos teriam sobre eles. Esses jovens passam a maior parte do tempo, cada vez mais, na companhia de outros homens jovens e, consequentemente, aumenta a incidência de comportamentos associados aos grupos de homens jovens. Entre 1968 e 1998, os índices de abuso de substância e encarceramento mais do que dobraram nos Estados Unidos. Mas o recorte de gênero, hoje, explica muito menos que o bom e velho recorte de classe, ou uma forma modernizada dele, baseada numa combinação de riqueza e nível de escolaridade. Fazendo isso, torna-se perceptível que é nos pobres de baixa escolaridade que recaí praticamente todo o peso das patologias sociais associadas à erosão do matrimônio. Isso explica em parte porque entre as elites urbanas é tão fora de moda criticar a degeneração da moral e dos bons costumes no que diz respeito ao casamento tradicional, enquanto que entre os pobres é cada vez mais frequente a adesão a grupos religiosos que enfatizam as virtudes tradicionais supostamente anacronicas. Sobre isso, Adam Smith já afirmava que a rigidez moral é sempre mais necessária para os pobres, porque pequenos deslizes podem ser a diferença entre acabar na miséria, ou pior, enquanto que entre os ricos e aristocratas essa mesma rigidez é inútil, visto que uma gravidez fora de hora, um pequeno delito criminal, uma crise existencial etc., são em geral meras inconveniências que a família pode resolver ou mitigar. Nos Estados Unidos, desde os anos 1960, quase não muda a proporção de mulheres com educação superior que têm filhos fora do casamento, 5%, no entanto, isso não é verdade para as mulheres sem faculdade completa, que apresentam um índice de 20%. Analogamente, a porcentagem de mães divorciadas ou separadas com educação superior vai apenas de 5%, em 1960, para 7% em 2004, enquanto que os números relativos às mães sem educação superior vai de 7% para 16%. Sarah M. Selanar, fundadora e diretora do Benden Thomas Center for Research on Child Development, editora do periódico sobre políticas públicas chamado Future of Children, é uma das maiores estudiosas do assunto e concorda que o preço do progresso foi pago pelos pobres. Para ela, o lar intacto faz quatro coisas pelas crianças. Em primeiro lugar, as crianças observam a interação entre pai e mãe e aprendem um modelo apropriado de relações civilizadas entre homens e mulheres, incluindo virtudes como fidelidade, autossacrifício etc. Em segundo, elas se beneficiam dos recursos econômicos de ambos os pais. Em terceiro, a colaboração do pai com a mãe e vice-versa permite que o estresse seja reduzido para ambos, que nenhum dos dois seja severo demais ou permissivo. De mais, e melhor a qualidade dos cuidados que a criança recebe. Por último, pais frequentemente servem como guias para a relação que a criança estabelece com o mundo externo quando ela se torna uma adolescente e um jovem adulto, apresentando a ela contatos importantes para a sua vida profissional e social. Para piorar, pesquisas indicam que padrastos, estatisticamente, apresentam um comprometimento menor com o bem-estar de seus afilhados do que os pais biológicos, além de interferir menos na criação que a mãe dá para seus filhos, não contribuindo, portanto, para torná-la menos permissiva ou menos severa, reduzir seu estresse etc. MC Lanahan também mostra que as crianças em famílias monoparentais podem ter até duas vezes mais chance de largar os estudos durante o ensino médio, mesmo quando se leva em conta, na análise estatística, fatores como o nível de educação dos pais ou sua raça. Ela aponta para os dados do National Survey of Families Angels e Olds, nos Estados Unidos, que mostrou como os filhos de casais divorciados têm um risco de 17% de largar a escola no ensino médio enquanto os filhos das famílias intactas não. Apresenta um risco maior de 9%. As meninas criadas em famílias monoparentais apresentaram quase o dobro de chance de gravidez fora do casamento que as meninas criadas nas famílias intactas. Os meninos, por sua vez, quando criados fora do contexto da família nuclear, apresentaram mais que o dobro de chance de serem presos, com dados também controlados por diversos fatores sociais e econômicos. Isabel Savil, diretora dos estudos de economia na Brookings Institution, afirma que o aumento de famílias monoparentais na segunda metade do século XX está profundamente implicado no crescimento da pobreza e dos gastos públicos em questões sociais. Por exemplo, o índice de pobreza infantil aumentou de 15% para 20% entre 1970 e 1997 nos Estados Unidos, sendo que, segundo ela, quase todo esse aumento pode ser atribuído ao aumento dos divórcios e de filhos tidos fora do casamento. Savil estima que o aumento do número de famílias monoparentais entre 1970 e 1996 custou aproximadamente US$ 229 bilhões, sem nem considerar os gastos indiretos na esfera da saúde, da justiça criminal etc., que as pesquisas indicam ser desfavoravelmente afetadas por esse desenvolvimento. Considerando que, atualmente, cerca de um milhão de divórcios acontecem nos Estados Unidos a cada ano, o impacto econômico e social dessas mudanças é considerável. Capítulo 2 O livre mercado das relações sexuais contemporâneas Razão sexual Nos últimos anos, os principais jornais americanos publicaram muitos artigos sobre a chamada hook-up cult nas faculdades americanas. Seja por meio da crítica à promiscuidade ou pelo falatório contemporâneo sobre a má conduta sexual, o consenso era o de que a cultura e a educação precisavam mudar. As publicações brasileiras fizeram o mesmo, ainda que de forma menos escandalosa. Um artigo famoso do New York Times chegou a afirmar em seu título que pelo menos um em cada quatro estudantes sofria assédio sexual nos camp das universidades, e embora a maior parte dessas estatísticas sensacionalistas sejam cientificamente inúteis 9, parece incontestável que há um clima de insatisfação generalizada das mulheres com o comportamento masculino nas universidades. No entanto, estudos rigorosos que vão numa direção inusitada apontam uma razão bem mais convincente do que problemas culturais e pedagógicos. Alterações significativas na proporção relativa de mulheres e homens num determinado ambiente, que os biólogos chamam de razão sexual, ou razão sexual operacional, quando se leva em consideração especificamente só os adultos férteis, os que ainda não têm par, os que não apresentam incompatibilidades de forma etc. Os esforços universitários para a elevação máxima da proporção de alunas do sexo feminino tiveram efeitos previsíveis, porque atualmente já está bem estabelecido que os efeitos de alterações na razão sexual em humanos é consistente com os resultados obtidos em estudos com outros animais. No que diz respeito à razão sexual operacional em humanos, é preciso acrescentar as restrições que a lei e os costumes estabelecem, especialmente as que dizem respeito à idade mínima para casar, pois essa idade varia bastante e afeta diretamente a razão operacional. E esses estudos explicam não só o que acontece nas universidades, como também esclarecem consideravelmente a dinâmica das relações entre homens e mulheres fora delas. Muito do que será apresentado aqui chega a ser óbvio o censo comum, mas, ou talvez justamente por isso, foi amplamente negligenciado tanto por jornalistas quanto pelas políticas das universidades. O censo de 2012 aponta que, naquele ano, 5,5 milhões de mulheres e apenas 4,1 milhões de homens na faixa etária entre os 22 e os 29 anos de idade estavam matriculados em instituições de ensino superior no país, ou seja, 33% mais mulheres do que homens. Para os recém-formados com menos de 24 anos, o número é maior ainda, chegando a 39% mais mulheres do que homens, devido ao alto número de estudantes estrangeiros, predominantemente homens, que retornam a seus países depois de formados. A cidade de Nova York tem atualmente um excedente de aproximadamente 100 mil jovens mulheres com ensino superior quando seu número é comparado ao dos jovens homens com esse nível de escolaridade. O padrão se repete em quase todas as regiões do ocidente capitalista contemporâneo e não mostra sinais de desaceleração. Deve-se observar que, ao mesmo tempo, o número de mulheres americanas entre os 30 e os 34 anos de idade que nunca casaram subiu de 865.083 em 2007 para 1.133.956 em 2012, num aumento de 31% em apenas 5 anos. As faculdades privadas dos Estados Unidos chegam a ter 50% mais mulheres do que homens, numa proporção de 3 mulheres para cada 2 homens. A questão fica mais clara quando se compara os números relativos a cada território, na região do Silicon Valley, por exemplo, 33% das mulheres entre 22 e 29 anos estavam casadas em 2012, enquanto em Manhattan, esse número não passa de 13%, onde as coisas não vão bem para elas. Segundo as pesquisas do Pew Research Center, a região de Santa Clara apresenta de longe a maior proporção de homens empregados para cada mulher solteira do país, 114 homens empregados para cada 100 mulheres solteiras. Santa Clara é também a número 1 no ranking de renda familiar do país, e será demonstrado que isso não é por acaso. Num contexto social e jurídico que removeu todas as regras e convenções de viés monogâmico que restringiam as interações sexuais, o comportamento humano se tornou mais próximo do comportamento animal. A racionalidade humana passou a servir os instintos, que determinam os fins individuais previamente estabelecidos pela tradição. Ao invés de ter uma família e uma casa própria, o sonho americano vai se tornando aproveitar a vida, comprazer-se, etc. Acontece aqui o que Adorno e O'Keymer alertaram sobre o esclarecimento, o processo de racionalização do mundo para dominar a natureza leva paradoxalmente a uma submissão maior à natureza. Enquanto as normas irracionais da tradição proibiam o homem de usar seu intelecto livremente para servir fria e calculadamente seus desejos, as rédeas da razão ainda estavam nas mãos de princípios civilizados. Mas no momento em que se descobre que esses princípios são superstições tolas, todo sacrifício do desejo em nome deles parece intolerável. Hoje, só se pode justificar um desejo em nome de outro desejo, e a hierarquia de apetites acaba substituindo a hierarquia de valores. Birger escreveu sobre o impacto dessas alterações na proporção sexual, citando como exemplo um estudo sobre o comportamento das tilápias, peixes de água doce, quando se altera, para um lado ou para outro, as proporções de fêmeas e machos num ambiente fechado. Elas tendem tipicamente à monogamia nas temporadas de acasalamento, mas, aumentando artificialmente o número relativo de machos para chegar à proporção de 7 horas e 5 minutos, 7 machos para cada 5 fêmeas. O estudo constata que a quantidade de machos desertores diminui em mais de 50% com relação ao número de desertores num ambiente em que a proporção relativa é de 6 horas e 6 minutos. O que acontece quando o número de fêmeas é artificialmente elevado a 6 horas e 7 minutos, 7 fêmeas para cada 6 machos, uma proporção bem menos desequilibrada que a das mulheres na faculdade, é mais grave ainda. O índice de desertão masculina chegou a 51%, sendo que esse índice para a proporção equilibrada de 6 horas e 6 minutos não passa de 22%. Ou seja, os peixes trocaram a monogamia pela poriginia assim que um pequeno excesso de fêmeas foi introduzido. Os pesquisadores demonstraram também que o comportamento dos machos é muito mais afetado por alterações nessas proporções sexuais do que o comportamento das fêmeas, e por isso o excesso de machos têm consequências menos sensíveis no ambiente que o excesso de fêmeas, quando comparados a uma proporção mais próxima de 50 a 50. Talvez por isso a adaptação comportamental dos homens pareça tão estranha para as mulheres jovens. Birger observa também que, apesar da fama promíscua que os jovens contemporâneos têm nos Estados Unidos, os adolescentes americanos praticam sexo com muito menos frequência do que os adolescentes de 30 anos atrás. Segundo os dados do Center for Disease Control and Prevention, a porcentagem de meninas virgens entre os 15 e os 19 anos subiu de 49% para 57% entre 1988 e 2010. Entre meninos, nesse período a quantidade de virgens subiu de 40% para 58%. Isso é explicado por mudanças econômicas e sociais que afetam bastante a razão operacional, diminuindo a quantidade de homens considerados aceitáveis, conceito que será explicado aos poucos ao longo da dissertação, mas em suma ele consiste em levar em consideração a média de renda, escolaridade, ficha criminal e o que possa ser verificado empiricamente como relevante o suficiente para as mulheres na busca de um parceiro. Por isso, é importante notar também que ele é flexível, e uma mudança das condições do ambiente pode afetar os limites do aceitável. Ou seja, o excesso de mulheres promove a promiscuidade e os maus tratos, e a falta delas promove a castidade e o romantismo, no sentido de tratá-las melhor. Mas, infelizmente, não é tão simples assim. A intensidade da falta ou do excesso de fêmeas produz reações bem variadas, e afetam não só o comportamento relacionado aos costumes sexuais. Uma pesquisa sobre o excesso de machos feita com lagartos chegou a observar um colapso total da população devido ao acirramento violento da competição pelas fêmeas. O problema pode se resolver sozinho se um número suficiente de machos for morto na intensificação dessa competição, mas a elevação da violência entre eles no estudo chegou a tal ponto que as fêmeas começaram a morrer também, e a partir daí o problema da raridade das fêmeas passa a se autoalimentar, e o colapso populacional parece quase inevitável. Em pássaros, estudos recentes com múltiplas variáveis afirmam que alterações na proporção sexual são o único fator que parece modificar o índice de infidelidade em espécies monogâmicas, mas um excesso de machos aumenta não só a infidelidade dos machos como também a ocorrência de incidentes de coerção sexual, algo verificado também entre humanos. É evidente que se a razão sexual altera questões relativas à violência e ao sexo, ela deve afetar significativamente o problema da violência sexual, no entanto, essa questão costuma ser ignorada pela maior parte dos profissionais que trabalham em áreas afetadas pelas alterações, existem algumas exceções, como os militares. A pesquisa verificou também que alterações na proporção sexual têm efeitos diferentes para espécies monogâmicas e poligâmicas de pássaros, o que é relevante para considerar esses efeitos nos homens do ocidente contemporâneo durante períodos de transição dos costumes sexuais. De qualquer forma, isso significa que mudanças econômicas, políticas, jurídicas etc., que incidam sobre a razão sexual operacional dos sexos pode resultar em drásticas alterações no comportamento masculino nesses ambientes, sendo as principais delas o aumento da violência em geral e a degradação da qualidade do tratamento que dispensam as mulheres. Outros estudos dignos de nota foram feitos também com cobras, primatas e insetos, e encontraram resultados que vão nessa mesma direção. Birger, tendo estudos como esses em mente, considera provável que a ascensão do movimento de libertação sexual dos anos 1970 tenha a ver com isso, pois coincide com uma alteração demográfica sensível nas proporções sexuais da população americana. Entre os anos 1960 e 1970, o país deixa de ter um excesso de homens e passa a ser composto majoritariamente por mulheres. Além disso, como as mulheres antes da década de 1960 casavam com homens em média três ou quatro anos mais velhos que elas, o baby boom após a Segunda Guerra Mundial significou que o número de mulheres nascidas em 1946, 1947 e 1948 foi muito maior do que o de homens nascidos antes do baby boom, em 1943, 1944 e 1945. Essa alteração nas proporções coincide com a libertação sexual, dando mais crédito à teoria de que o que se passa entre humanos é análogo ao que acontece com outros animais nessa questão. Enquanto em 1960 havia 111 homens legalmente aptos a casar para cada 100 mulheres na mesma situação, em 1970 o mercado consistia em apenas 84 homens para cada 100 mulheres, como demonstraram Gutem-Tessekhod em seu estudo pioneiro no assunto das proporções sexuais. Gutem-Tessekhod, após analisarem esses paralelos estatísticos, afirmaram que toda a cultura sexual de um grupo é determinada majoritariamente pela questão da proporção entre os sexos, nas sociedades em que há mais homens do que mulheres, prevalece o romantismo, o compromisso é valorizado e as relações matrimoniais são mais estáveis. Quando há mais mulheres do que homens, ao contrário, os homens desdenham do compromisso. Aumenta o custo relativo dos sacrifícios que deve fazer ao jurar fidelidade enquanto suas oportunidades abundam, especialmente nos primeiros e estressantes anos de um bebê. Os autores chegam a afirmar, com base nessas evidências, que essas circunstâncias são precisamente o que levou as mulheres americanas a buscar mais independência, mais poder econômico e mais poder político, suas chances de obter uma vida satisfatória eram objetivamente maiores arriscando a sorte numa carreira do que na busca por um marido. Nessa mesma direção, Caterine Trent e Scott Salf, sociólogos da University of Albany, mostraram que os índices de casamento são mais altos e os índices de divórcio são mais baixos em países onde há mais homens do que mulheres. O psicólogo evolucionista Nigel Barber acrescenta que, além disso, os países em que sobram homens apresentam índices menores de gravidez na adolescência. Em ainda outro estudo, Barber analisa os dados sobre criminalidade da Interpol e encontra correlações marcantes entre altos índices de assédio sexual e o excesso de mulheres em uma população. Segundo ele, isso indica um aumento no comportamento violento dos homens com relação às mulheres junto à diminuição de seu comprometimento monogâmico com as mães de seus filhos. O Eker e Rigneruz apontam que as mulheres em faculdades com o excesso de mulheres em proporções acima de 60-40 eram significativamente mais sexualmente ativas do que as mulheres em faculdades abaixo da proporção 47-53. Além disso, as meninas comprometidas dessas universidades tinham consideravelmente mais chance de continuarem virgens enquanto namoravam se houvesse um excesso de homens do que se houvesse um excesso de mulheres no campus. As consequências econômicas também são visíveis. Josh Andrist, do Massachusetts Institute of Technology, estudando as comunidades de imigrantes no começo do século XX nos Estados Unidos, que eram predominantemente populadas por homens, descobriu que o salário médio dos homens nas comunidades em que eles sobram é em média pelo menos 10% mais alto do que quando eles estão em falta. Seu colega no MIT, Akerman, também descobre que, atualmente, em cidades onde sobram homens, há um índice maior de cartões de crédito por pessoa e uma quantidade maior de endividamento total da população. Wei e Zhang, escrevendo sobre essa questão na China, demonstraram a influência das alterações nas proporções de gênero causadas pela política de controle de natalidade daquele país, que permitia apenas um filho por casal em certas regiões, nos índices de crescimento da nação. Por diversas razões, como, por exemplo, o fato de que apenas os filhos homens, mas não as filhas mulheres, têm por lei a obrigação de sustentar seus pais quando eles se tornam idosos. Essa política foi aumentando artificialmente o número relativo de homens para mulheres no país porque se abortava e se exportava para adoção predominantemente meninas. Os autores do artigo concluem que por volta de 20% do crescimento do PIB chinês pode ser atribuído às consequências previsíveis do excesso de homens na população. São os mesmos padrões de mercado matrimonial e de crescimento econômico que Birger observou no Silicon Valley. Essa área de pesquisa é atualmente muito valorizada na China, por isso muitos dos melhores artigos sobre os efeitos de alterações na razão sexual foram escritos por chineses. Eles são o maior experimento de engenharia social, no que diz respeito aos efeitos da razão sexual humanos, feito até hoje. Mas algumas regiões da Europa, por causa do alto fluxo migratório, também estão se tornando grandes laboratórios para estudos desse tipo. Em janeiro de 2016, um artigo do The Economist afirmava que dos 1,2 milhões de imigrantes, em busca de asilo, registrados nos últimos 12 meses, 73% eram do sexo masculino, tendo aumentado desde 2012, quando a proporção era de 66%. O Instituto de Pesquisa Pio Rissat Center divulgou que entre as pessoas que buscam asilo com menos de 35 anos de idade, idade a partir da qual a inclinação para a violência dos homens é significativamente menor, 80% eram homens em 2013 e 2014. Em 2015, esse número já chegava a 83% do total. O mesmo estudo também aponta que a quantidade de meninos entre os menores de idade desacompanhados, que chegam a 7% do total de aplicações em 2015, durante o período entre 2008 e 2015 era entre 70% e 80%. Esses números podem ser mais graves ainda em alguns países, como por exemplo a Itália, que entre os pedidos formais de asilo constatou que apenas 11% eram mulheres. O outro lado do problema é também o impacto que essas migrações causam na razão sexual de seus países de origem. Por exemplo, também na Itália, constatou-se que apenas 0,6% dos aplicantes de Bangladesh, 1,2% dos do Paquistão, 1,7% dos de Senegal e do Afeganistão eram mulheres. Valerie Hudson, uma das mais renomadas pesquisadoras na área do impacto geopolítico de alterações na razão sexual operacional, fundadora do Human Status Project e autora dos livros SECs em The World Peace e Baré Branches, Security Implications of Asia, Suplus of Maripopulation sobre o assunto, demonstrou que o desequilíbrio artificial das proporções sexuais tem implicações de magnitude inestimável para a paz mundial. Financiada pelo S-Arm Research Office do Exército Norte-Americano, coordenou pesquisas que culminaram um artigo em Plain Siegd, onde elas apresentam a ligação entre a inflação do preço de noiva médio de uma região e o aumento da atividade terrorista naquela localidade. Elas acrescentam que, apesar de o mundo cristão ter deixado essa prática, hoje 75% da população mundial vive em regiões em que o costume de pagar um preço de noiva para sua família é comum. Os estudos minuciosos de Becker sobre essa questão demonstram como a poligamia leva as condições de vida da mulher justamente porque, ao permitir que os homens mais ricos acumulem várias esposas, a demanda por elas aumenta significativamente. O que permite, em regiões em que predomina o casamento arranjado, que as famílias consigam um preço de noiva muito melhor por suas filhas. No Ocidente Contemporâneo, é mais difícil fazer esse cálculo, pois, ao invés de preço de noiva e de dote, o valor de troca de cada pessoa se manifesta predominantemente por meio da negociação interna de cada casal e membro da relação líquida. Por isso, parte do reflexo dessas alterações fica entre quatro paredes e deve dizer respeito às tarefas cotidianas. Dres e Kerr estudaram na Índia a relação entre a razão sexual e o índice de homicídios das regiões, mostrando que a pobreza de um distrito não tinha influência em seu nível de violência, que o nível de escolaridade tem algum potencial de moderar o índice de homicídios, mas que, em suma, a variável que mais permite prever a elevação do número de homicídios em uma região é o desequilíbrio das proporções sexuais na direção de um excesso de homens. Na Ásia em geral, especificamente na China e na Índia, que juntas contribuem com algo entre 62 e 68 milhões de homens sobrando para o continente, o problema é agravado pela seleção artificial de bebês, frequentemente ilegal, seja por aborto seletivo, abandono etc., pois os casais tendem a preferir, principalmente sob políticas de controle de natalidade como a chinesa, filhos homens. A razão disso ainda é pouco compreendida, mas provavelmente deve estar relacionada às leis que atribuam responsabilidades diferentes aos sexos. Na China, por exemplo, todo homem é economicamente responsável pelos seus pais e mães idosos até o fim de suas vidas, enquanto as mulheres não têm responsabilidade alguma estipulada por lei de sustentá-los. Só podendo ter um filho, a escolha mais racional fica evidente. De qualquer forma, isso torna a região toda mais instável e violenta, segundo a análise de Hudson e outros especialistas, para os quais hoje não há dúvida alguma sobre a relação entre o aumento da violência e o desequilíbrio da razão sexual na direção do excesso de homens, da formação de um exército de reserva de homens em condições desesperadas o suficiente para que, enquanto solteirões condenados ao celibato involuntário, tenham na violência um dos únicos meios, se não o único, de sucesso reprodutivo. O caso extremo desse fenômeno é o da adesão a grupos terroristas, que para se aproveitar desse cenário incorporam a sua campanha de recrutamento à disponibilidade de escravos sexuais, mulheres e crianças, para seus soldados. Hudson levanta estudos mostrando também que tanto em animais quanto em humanos há uma forte tendência, quando a situação é de recursos escassos, a privilegiar sucesso reprodutivo e laços de grupo, especialmente grupos com forte hierarquia, no caso dos mamíferos, porque hierarquias de dominância em geral aumentam sua probabilidade de sobrevivência. Ou seja, os dois problemas que as organizações terroristas e talvez também o populismo de apelo nacionalista estão prontas para resolver. Teoria do capital erótico. Na medida em que a decisão de ter relações sexuais, namorar e casar ficaram cada vez mais na mão dos indivíduos, cresce a importância dos fatores carnais em suas decisões. Quando os pais escolhiam os maridos e as esposas dos filhos, eles podiam descontar o valor erótico dos pretendentes, mas hoje o empreendedor de si mesmo precisa investir em seu capital erótico da mesma forma que investe em seu capital intelectual. Por isso, investigar o funcionamento dessa dinâmica das preferências sexuais pode ser útil. Caterine Akin, socióloga especializada em questões de gênero da London School of Economics e do Civitas, parte dos conceitos de Pierre Bourdieu em sua teoria do capital simbólico para elaborar uma teoria do capital erótico. O capital erótico é o quarto capital que complementa a antiga tríade capital econômico, capital cultural e capital social, de Bourdieu. Seus elementos são a beleza estática, englobando simetria facial, tom de pele, e especialmente a beleza do rosto. D. Atratividade sexual, que é a sensualidade do corpo em movimento. C. A habilidade na interação social, no sentido do charme, da graça e também do flerte. D. Vivacidade, que aparece, por exemplo, na dança ou na prática de esportes, mas que ela também relaciona ao bom humor e a apresentação, a forma de se vestir, de se maquiar, o estilo do cabelo, as fragrâncias dos perfumes e cosméticos utilizados, e os complementos externos acrescentados, como joias, chapéus etc., F. Competência sexual, imaginação erótica, a habilidade de satisfazer sexualmente o outro, que inclui tanto a predisposição nata quanto a experiência e o treino para se tornar bom nisso. Ela relaciona essa competência também com libido, que serve de incentivo natural para o desenvolvimento dessas habilidades, g. Fertilidade, o capital reprodutivo, que é evidentemente uma exclusividade feminina e possui hoje muito menos valor do que tinha em sociedades agrícolas mais antigas. Outros sociólogos e psicólogos demonstram como esse poder erótico é sempre um elemento crucial nas dinâmicas internas de cada relacionamento, tendo frequentemente mais influência nas relações de poder e controle que o sucesso profissional, para o desagrado dos homens ricos e feios casados com mulheres pobres e atraentes. Além disso, inúmeros autores, como Malo de Molina concordam com a Kim quando ela afirma, junto com o senso comum, que a demanda sexual masculina excede significativamente a feminina, gerando um desequilíbrio entre oferta e procura por sexo, que se revela de várias formas. A masturbação regular é três vezes mais frequente em homens. Os clientes dos profissionais do sexo são, em sua esmagadora maioria, homens. Na Espanha, 25% dos homens, incluindo tanto casados quanto solteiros, indiscriminadamente, compraram serviços sexuais, enquanto apenas 1% das mulheres o fez. Na Austrália, 16% dos homens e apenas 0,1% das mulheres pagaram por sexo. Nos sites de relacionamento extramarital, a proporção de homens para mulheres é de 10 para 1. Homens jovens sentem desejo sexual com o dobro da frequência que as mulheres jovens. E esse número para os homens mais velhos chega a ser quatro vezes maior do que as mulheres de sua idade. O desejo sexual dos homens mais velhos é compatível. Com as mulheres aproximadamente 20 anos mais jovens, o desejo sexual masculino se manifesta pelo menos duas vezes mais frequentemente que o feminino e os homens em média desejam sexo com aproximadamente o dobro da frequência que as mulheres. Pesquisas sobre o impacto do envelhecimento no desejo sexual ao longo do tempo mostram que ele decai rapidamente para as mulheres após darem à luz, especialmente depois do segundo filho, mas continua o mesmo para o homem depois que ele se torna pai. O desejo sexual só começa a cair de forma rápida e acentuada para os homens depois dos 54 anos de idade, enquanto para as mulheres isso acontece desde os 35. Dessa forma, há sempre em qualquer dado ano um número muito maior de homens de todas as idades sobrando. Pesquisadores renomados como Steven Pinker também concordam com a Kim quando ela afirma que os estudos mais recentes vêm mostrando que nem todas as diferenças entre homens e mulheres eram apenas construções sociais, embora algumas diferenças tenham sido eliminadas. Existem dois diferenciais que permanecem idênticos ao longo dos milênios, agressividade e sexualidade. Nas palavras de Akin, assassinato e promiscuidade são especialidades masculinas. Ainda que mulheres e homens tivessem níveis idênticos de capital erótico, a maior demanda masculina por atividade sexual e entretenimento erótico de todos os tipos automaticamente daria às mulheres uma vantagem devido ao grande descompasso entre a oferta e a demanda nos mercados sexuais. Porém, à medida que tecnologias de aprimoramento do capital erótico aumentam, os padrões de beleza e sex appeal sobem junto. O aumento das taxas de divórcio e de monogamia serial em diferentes idades cria incentivos para que as pessoas desenvolvam e mantenham o capital erótico ao longo da vida, e cada vez mais meios são oferecidos a quem puder pagar. Assim como Marx alertava em O Capital sobre o progresso tecnológico no setor produtivo, no longo prazo, ele não serve nem aos empregados, nem aos patrões em seus interesses específicos, mas apenas ao interesse anônimo do capital em si mesmo. O progresso tecnológico na indústria da beleza beneficia a cada cliente isoladamente até o ponto em que o uso dessas tecnologias deixa de ser um diferencial para se tornar um padrão, um requisito mínimo, de forma semelhante ao que acontece com os capitalistas na explicação de Marx sobre a queda tendencial da taxa de lucro. O avanço tecnológico funciona em ambos os casos como uma esteira rolante. A primeira pessoa ou empresa que faz uso de uma nova tecnologia consegue uma vantagem competitiva sobre as outras, forçando-as a correr atrás do progresso. Mas assim que a tecnologia se espalha e se torna parte do novo benchmark, ela vai deixando de ser uma vantagem e se tornando uma necessidade competitiva, criando um mecanismo perpétuo que rola na direção do avanço tecnológico e que derruba da esteira quem não consegue acompanhar o ritmo. Em outras palavras, as primeiras mulheres que trocam roupas modestas e confortáveis por roupas sensuais desconfortáveis conseguem colher os frutos de seu sacrifício, pois se elevam acima da média, mas assim que a maioria, para não ficar abaixo da média, por necessidade, vai adotando o avanço, a média se eleva. Assim, a inovação deixa de trazer vantagens competitivas para ser apenas mais um custo de produção necessário a fim de não ficar para trás. O mesmo serve nas cirurgias plásticas, implantes de silicone, sutiãs com bojo, que hoje até meninas do ensino fundamental fazem questão de usar, técnicas para embelezar o cabelo, depilações a laser, drenagens linfáticas etc. Até avanços no padrão de comportamento podem passar por esse progresso. Podemos compreender nessa direção a causa do problema apontado aqui por Germaine Greer. Mesmo nos rincões mais distantes do noroeste da China, as mulheres deixavam de lado seus pijamas em favor de sutiãs acolchoados e saias insinuantes, faziam permanente e pintavam seus cabelos lisos, e economizavam para comprar cosméticos. Isso era chamado de libertação. Quanto à indústria do sexo, as estatísticas oficiais do Office of National Statistics da Inglaterra informam que ela adiciona 4,3 bilhões de libras por ano à economia, representando 0,4% do PIB, segundo as estimativas de Abransky Drill. O amor livre, aparentemente, é um negócio lucrativo demais para ser obstruído pela famigerada monogamia compulsória. Amor líquido e a transformação da intimidade Consideradas defeituosas ou não plenamente satisfatórias, as mercadorias podem ser trocadas por outras. Afinal, automóveis, computadores ou telefones celulares perfeitamente usáveis, em bom estado e em condições de funcionamento satisfatórios são considerados, sem remorso, como um monte de lixo no instante em que novas e aperfeiçoadas versões aparecem nas lojas e se tornam o assunto do momento. Alguma razão para que as parcerias sejam consideradas uma exceção à regra? Giddens chama de relacionamento puro a relação em que se entra apenas pelo que cada um pode derivar da manutenção dessa associação voluntária. Essa forma livre de relacionamento dura apenas enquanto ambas as partes envolvidas acreditam estar extraindo satisfação suficiente para nela permanecerem. Nos termos de Balma, é uma relação do tipo satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. A redução de riscos, evitando a perda de opções e oportunidades, como se cada segundo fosse um pequeno portal pelo qual pode voltar o Messias, na expressão de Walter Benjamin, é o que resta de racionalidade nesse contexto. Um dos principais problemas apontados por Balma nessa modalidade líquida de relações é a forma como elas se tornam profecias que realizam a si mesmas. Quanto mais atenção e esforço forem absorvidos no aprendizado das habilidades necessárias para a conquista rápida e para a troca em dolor de amantes, mais rápido cairão em desuso justamente as habilidades necessárias para a criação e manutenção de vínculos estáveis, e a importância do aprendizado daquelas habilidades aumenta. Por isso, o encanto oferecido pelas relações líquidas e passageiras torna-se ainda maior, devido ao desaparecimento progressivo das habilidades que solidificam as relações, é assim que a multiplicação de relações voláteis alimenta a si mesma. Além disso, a substituição da solidariedade orgânica na relação, a divisão sexual das funções, por um amor democrático e livre produz a necessidade de renegociar constantemente cada direito e cada dever, introduzindo uma competição por atribuições na vida dos casais que é especialmente nociva num contexto em que ambos os conjuges trabalham demais para lidar produtivamente com essa revisão contínua da atribuição de funções. As instâncias de conflito são multiplicadas e o lar deixa de ser o refúgio seguro em um mundo sem coração. Todos esses sacrifícios são feitos tendo em vista a promessa de satisfação amorosa, a nova terra prometida aos homens e mulheres anteriormente escravizados pelos grilhões opressivos da tradição. Porém, como já haviam previsto os primeiros críticos da modernização, essa satisfação não é alcançada. Como, aliás, o desejo poderia se fixar, uma vez que não tem certeza de poder conservar o que o atrai? Pois a anomia é dupla. Do mesmo modo como o indivíduo não se dá definitivamente, ele não possui nada definitivamente. A incerteza do futuro, aliada à sua própria indeterminação, condena-o, portanto, a uma eterna mobilidade. De tudo isso resulta um estado de perturbação, de agitação e de insatisfação. Tudo se passa como previsto pela famosa profecia de Marx. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas, as relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com outros homens. A Sociedade de Consumidores de Balma O que caracteriza o consumismo não é acumular bens, mas usá-los e descartá-los em seguida a fim de abrir espaço para outros bens e usos. O traço distintivo da Sociedade de Consumidores é a reconstrução das relações humanas à semelhança das relações entre os consumidores e os objetos de consumo por meio da anexação, pelos mercados de consumo, do território que se estende entre os indivíduos. Trata-se, portanto, de uma invasão e colonização da rede de relações humanas por visões de mundo e padrões comportamentais feitos sob medida pelo mercado. O objetivo declarado da lógica do consumo, ou, mais precisamente, a máscara da Sociedade de Consumidores, é a satisfação de todas as necessidades, desejos e vontades do consumidor. No entanto, como bem observa Balma, seu verdadeiro objetivo é a comodificação do consumidor, a elevação, de sua condição a de mercadorias desejáveis, consumíveis, vendáveis. É assim que os produtos passam a ser avaliados nos termos de investimento para o consumidor. Seja um curso no exterior ou um procedimento para clarear os dentes, uma massagem terapêutica ou a mensalidade da Academia de Musculação, tudo isso é contabilizado e medido com relação ao potencial de valorização que o serviço ou o produto pode promover no consumidor, como amante ou como empregado, ou seja, como mercadoria a ser consumida por outras pessoas enquanto clientes. Tudo se passa como se isso fosse a emergência de um novo método de controle do comportamento da população. Um método menos incômodo e menos custoso do que os procedimentos tradicionais de coerção direta, porque a manipulação indireta das probabilidades comportamentais necessárias para sustentar a nova ordem social torna desnecessário comandar diretamente os súditos. É preciso apenas criar as condições iniciais que aumentem suficientemente a probabilidade de que as pessoas se comportem voluntariamente da forma desejada. E vou lá. Embora seja possível encontrar pessoas inteligentes e sábeis sustentando que isso é de fato uma conspiração, não é necessário que seja para os propósitos dessa dissertação, e por isso não será preciso dar esse salto adicional. O ponto importante é que essas coisas funcionam como método de controle, quer estejam sendo utilizadas deliberadamente para controlar alguém, em alguma direção ou não. Um marco importante na conversão das relações matrimoniais à lógica do consumo, assim, é a facilitação de divórcios unilaterais e sem causa. O impacto da diferença entre o relacionamento parceiro-parceiro e o ato de adquirir bens de consumo comuns, distinção essa muito profunda, originada na reciprocidade do acordo necessário para que a relação se inicie, é minimizado, se não tornado totalmente relevante, pela cláusula que torna a decisão de um dos parceiros suficiente para encerrá-la no modelo de uma relação pura. Tal como nos mercados de bens, os parceiros têm o direito de tratar um ao outro como tratam os objetos de consumo. Uma vez que a permissão e a prescrição de rejeitar e substituir um objeto de consumo que não traz mais satisfação total seja estendida às relações de parceria, os parceiros são reduzidos ao status de objetos de consumo. De maneira paradoxal, eles são classificados assim por causa de sua luta para obter e monopolizar as prerrogativas do consumidor soberano. É dessa forma que atitudes originalmente transgressoras, transcendentes ou até revolucionárias deixam de ameaçar a ordem e são integradas a ela de forma a promover sua continuação, sua reprodução e seu sistema de valores. Por livre e espontânea vontade dos consumidores, dobra-se a necessidade de consumo para tudo o que poderia ser dividido, o dobro de micro-ondas, de fogões, de sofás, de carros etc., precisa ser comprado. Essa é a face econômica da independência conjugal, escondida atrás da emancipação sexual. Em 2012, no Japão, foi inaugurado o primeiro Kudli Café, um estabelecimento que oferece o serviço de Kudlin, que é basicamente o ato de permanecer abraçado com alguém na cama. Nele, homens solitários e rejeitados podem pagar uma mulher para suprir sua necessidade de contato físico. No Brasil, multiplicam-se empresas especializadas em oferecer maridos de aluguel para desempenhar serviços simples na casa, tipicamente feitos pelo marido, como o desentupimento de pias, a manutenção de eletrodomésticos, pintura de paredes e outras coisas do tipo. Tudo o que um marido ou uma esposa fazem por seus conjuges, o mercado faz por um preço, e por isso a dissolução da família, da perspectiva dos negócios, não é nada mais que a quebra da concorrência. O valor supremo da sociedade de consumidores é a vida feliz, pela primeira vez na história, talvez, uma sociedade ousa prometer a felicidade na Terra, aqui, agora e para sempre. Felicidade instantânea e perpétua. Esse objetivo justifica todos os outros e submete todas as outras justificativas a si. É por isso que desejos realistas são os mais temidos adversários da economia orientada para o consumidor. Buscar a felicidade, lê-se, gastar mais dinheiro, não é uma opção, é um imperativo. A cada momento, o consumidor deve avaliar sua situação e procurar aproximá-la da felicidade perfeita mediante a aquisição de produtos e a contratação de serviços. Insatisfações e imperfeições são transformadas em aberrações de ordem moral, doenças inaceitáveis que precisam ser remediadas imediatamente, e se o doente não puder pagar pelo remédio na hora, não há problema, ele pode pagar a crédito. Assim, sob o pretexto de combater a insegurança, o medo e a solidão, o consumismo é responsável por causar e aprofundar os sintomas para os quais se anuncia como solução. E isso não é um defeito da sociedade de consumo, mas precisamente o motor de seu triunfo. Não é na satisfação dos desejos, mas na manutenção de um estado permanente de insatisfação remediável que reside o funcionamento perfeito da sociedade de consumo. E esse estado é muito mais compatível com a vida de solteiro. Durkir Hein já havia diagnosticado esse problema, chamando-o de o mal do infinito. Se seus prazeres são definidos, eles são assegurados, e essa certeza consolida seu equilíbrio mental. A situação do solteiro é completamente diferente. Como pode legitimamente ligar-se a quem lhe apraz, ele aspira tudo e nada o satisfaz. Vida, crédito e a economia da dívida A neutralização de atitudes coletivas de cooperação e solidariedade na sociedade é benéfica para os negócios. A economia de mercado não pode tolerar a economia de não mercado. O consumo, hoje, é responsável pela maior parte do PIB de países desenvolvidos, 70% do total nos Estados Unidos, em 2011, segundo o Lazarato, 2012, e cada instância de cooperação grátis, que não contribui para o PIB nem está sujeita a impostos, é uma oportunidade perdida. Por isso, o governo neoliberal deve sempre agir sobre a sociedade, apropriando-se de processos sociais para criar condições que abram espaço para a competição, permitindo que os negócios colonizem cada território social. Só assim a economia da dívida, ou a vida a crédito, pode prevalecer sobre toda a forma de voluntarismo, tornando, mediante manipulação voluntária ou involuntária das condições do ambiente, cada vez mais irracional, a decisão de cooperar espontaneamente com qualquer outra pessoa até com os próprios conjuges e filhos, no estágio mais avançado. O que Lazarato chama de economia da dívida é o arranjo que une uma multiplicidade de mecanismos sociais, políticos e econômicos e os canaliza numa determinada direção que promove o endividamento coletivo. A unidade não é sistêmica, mas operacional, constitui uma política que produz ora uma composição, ora outra, mas sempre aumentando a demanda por bens e serviços. Um século após Rosa Luxemburgo antever que o capitalismo dependia de economias não capitalistas para se expandir sobre elas, explorando-as e colonizando essas, terras virgens, Balma afirma que a força do capitalismo está na extraordinária engenhosidade com que busca e descobre novas espécies hospedeiras sempre que as espécies anteriormente exploradas se tornam escassas ou se extinguem. E também no oportunismo e na rapidez, dignos de um vírus, com que se adapta as idiosincrasias de seus novos pastos. Esse é um dos aspectos geniais do modelo atual de crédito, ao contrário dos agiotas de antigamente, os bancos não pedem todo o dinheiro de volta sob a ameaça de morte. São tão benevolentes que emprestam mais dinheiro ainda para permitir que a dívida anterior seja paga, tanto para pessoas quanto para nações. O devedor ideal agora é aquele que nunca termina de pagar suas dívidas, não quem as paga em dia. Capítulo 3 Desigualdade social e matrimônio nos Estados Unidos Os Estados Unidos da América são o candidato perfeito para servir de estudo de caso dos conceitos já apresentados devido à farta quantidade e qualidade de informações relevantes disponíveis. Além disso, como as ideias e métodos americanos tendem a se espalhar cada vez mais rapidamente no Brasil, seja por influência cultural ou por meios políticos e econômicos, é bom estudá-los para ajudar na previsão das tendências nacionais. Moenia Reporte Uma das primeiras pesquisas que exploraram a influência recíproca e retroativa que o contexto matrimonial e familiar de uma população exerce sobre suas condições econômicas, e vice-versa, foi publicada em 1965 pelo então senador dos Estados Unidos, Patrick Moenia. O relatório está inserido na polêmica histórica do Civil Rights Act, de 1964, que buscava tornar ilegal toda a forma de discriminação racial e que posteriormente passou a proibir também discriminação de gênero. É um marco histórico daquele país também porque desde então mais e mais leis e políticas públicas foram sendo introduzidas com a intenção declarada de combater a discriminação, produzindo resultados muito insatisfatórios, exatamente como havia previsto o senador Moenia em seu relatório. Em linhas gerais, o que ele escreveu é uma crítica à assistência que o governo prestava aos negros, pois ela estaria na verdade os prejudicando por avançar a deterioração da família negra, que a escravidão havia começado. Seu relatório fornece insights fundamentais que serão depois elaborados por outros autores em argumentos mais palatáveis para a época atual. Moenia começa seu relatório comparando as médias de nascimentos ilegítimos, dos brancos e dos negros. Entre 1950 e 1963, o número de crianças ilegítimas por mil nascimentos aumentaram em 11 para brancos e 68 para não brancos. Em seguida, compara o índice de divórcios relativo a essas populações. Em 1940, tanto brancos quanto negros apresentavam um índice de 2,2% de divórcio, mas em 1964, enquanto o número de brancos subira para 3,6%, o índice para os não brancos chegará a 5,1%, ou seja, 40% a mais que os brancos. A questão que ele coloca então é, qual a causa dessa diferença? Ele começa a sua análise no século XIX, durante o período de Incroul, quando a segregação racial era literalmente lei. O objetivo dessa segregação, que incidia principalmente sobre o uso de serviços e facilidades públicas, segundo o senador, era manter o negro em seu lugar. Mas mais precisamente, ele insiste, que o objetivo era manter o homem negro em seu lugar ou humilhá-lo em público sistematicamente para quebrar seu espírito e sua vontade. O fato é que as mulheres negras utilizavam esses serviços públicos em uma escala muito menor, e Moenia afirma que não representavam ameaça e por isso não precisavam de política pública alguma dedicada à sua humilhação. Ele encontra nas leis e nos projetos contra a segregação implementados após o Civil Rights Act, de 1964, alguns dos mesmos efeitos que a segregação aberta de Jim Crow tinha, apesar de ser, precisamente, pelo menos em aparência, seu oposto. A causa do problema era sua suposta solução. Moenia revelou-se, assim, um republicano involuntariamente dialético, mostrou que medidas contra a desigualdade racial podem produzir o efeito contrário. O ponto principal da reflexão do senador é que a total ausência de políticas públicas direcionadas a solucionar o desemprego crônico dos homens negros do país, somada ao modelo específico de assistência implementado, é claramente capaz de produzir a desmoralização do homem negro que os autores de Jim Crow julgaram necessária, a seu ver. Isso porque, por questões absolutamente racionais e pragmáticas, o dinheiro da assistência precisa ser dado diretamente à mãe da família em necessidade. A situação criada em larga escala nos guetos negros, por isso, foi a de uma massa de homens negros desempregados, humilhados perante suas mulheres subsidiadas, para quem eles se tornavam não só inúteis, mas um fardo. Moenian diz que o marido é reduzido a um garoto de entregas cuja única atribuição é ir pegar dinheiro com uma mulher do serviço social e entregar para a sua esposa em casa. Essa situação, reproduzida em larga escala dentro de comunidades inteiras, é o que Moenian julga ser o principal motor dos problemas dos guetos americanos. Independentemente do nível de impacto que isso realmente possa causar, é evidente que um contexto assim influencia as decisões matrimoniais das mulheres e os padrões de associação sexual numa comunidade. E se de fato, como parece ser o caso, essa marginalização da esfera matrimonial e familiar imposta pela ação conjunta das circunstâncias e da intervenção do governo sobre os homens negros traz consequências negativas para toda a população negra em outras esferas, educação, saúde mental, criminalidade etc., é possível que as medidas públicas realmente sejam, assim como esses pobres maridos, não só inúteis como um fardo para a comunidade. Moenian apresenta estatísticas demonstrando que as crianças de lares onde o pai está presente tiram em média notas significativamente melhores do que seus pares em lares sem pai. Nos testes de Key, essa correlação também é encontrada. Ele cita também um estudo de Mary Diggs sobre delinquência e criminalidade em 1950, que descobriu que 75% dos criminosos negros vêm de lares em que um dos pais não está presente. Outro estudo na área de delinquência juvenil que ele cita é o de Eleanor e Sheldon Bluack, que encontram uma proporção relativa elevada de delinquentes advindos de lares despedaçados. O trabalho de Moenia, por estudar um sugrupo populacional específico, delineou efetivamente um mercado matrimonial. Esse procedimento é importante porque não é só a população do gueto negro que apresenta costumes relativamente endogâmicos. Hoje é possível observar a consolidação de mercados matrimoniais em volta das variáveis rende-grau de escolaridade, de forma que são cada vez mais raras as uniões entre um consorte de origem milde e um de boa origem, já que a equalização forçada dos consortes inviabiliza uniões assimétricas apoiadas na divisão do trabalho para produzir cooperação entre os membros do casal. Os mercados matrimoniais À luz de novas informações, Carboni e Ca encontram uma espécie de luta de classes em andamento na arena matrimonial americana. Alguns dos insights de Moenia são refinados e outros descartados, mas o caminho é o mesmo, analisar as correlações causais possíveis entre os fenômenos da esfera das associações entre os sexos e os da esfera político-econômica. Elas começam levantando os dados sobre a crescente desigualdade econômica nos Estados Unidos, que marginalizou cada vez mais homens da classe média para o nível da pobreza nas últimas décadas. Em seguida, indicam como essas alterações demográficas afetaram as proporções relativas entre homens e mulheres dentro de cada classe social, usando principalmente marcadores relacionados ao nível educacional e à riqueza, e quais foram os efeitos mensuráveis desse desenvolvimento. Assim como outros acadêmicos já mencionados, elas apontam também para as semelhanças inegáveis entre o que se observou nos padrões de comportamento dos humanos e dos demais animais. Nos Estados Unidos, o que ela encontrou atualmente foi que, no topo da pirâmide econômica, os poucos homens mais bem-sucedidos do território buscam mulheres também bem-sucedidas, em número menor ainda que eles, ao invés de casarem com suas secretárias, ou qualquer outra mulher mais pobre. Como antigamente, no meio e na base da pirâmide, há um vasto número de mulheres competentes e economicamente estáveis fadadas em encontrar seus pares num contingente cada vez menor de homens viáveis em seu sugrupo matrimonial. Analisando-se os índices de casamento e divórcio, a idade média em que as mulheres têm seus filhos, o nível de escolaridade obtido pelos seus filhos, e outros dados do tipo, nos Estados Unidos, a correlação é clara. Tudo se passa como previsto pelo modelo de compreensão das relações entre os sexos segundo suas proporções relativas, apresentado no capítulo anterior. Valerie Oppenheimer, da UCLA, afirma que paralelamente ao aumento da desigualdade econômica entre os homens, os novos, papéis de gênero, dividem o mercado matrimonial global em sugrupos distintos que não se misturam. Não só os patrões foram deixando de casar com suas secretárias, como as mulheres jovens foram deixando de considerar seriamente casar com seus grandes romances do ensino médio. O pesadelo dos opositores do mariage act na Inglaterra de dois séculos atrás estava se concretizando. A riqueza, que fluía pelo corpo social naturalmente por meio do amor irracional dos filhos dos ricos, promovendo alguma justiça distributiva para mitigar as desigualdades, parava agora de escorrer para os sobrenomes em menor demanda. Nos anos 1960, 88% dos homens com ensino médio completo estavam casados e 96% deles estavam empregados. Mais de 80% das esposas com crianças pequenas não trabalhavam e passavam tempo integral em casa. Mães casadas que faziam parte da força de trabalho existiam em número modesto e estavam limitadas principalmente a dois perfis demográficos, algumas mulheres da elite, altamente educadas, e muitas mulheres pobres. De mais para o sonho americano da dona de casa. Tanto pais quanto mães interagiam em média menos tempo com as crianças do que interagem hoje, principalmente, segundo Carboni e Ká, porque os vizinhos cuidavam mais frequentemente das crianças uns dos outros. Hoje, no entanto, com as mulheres das regiões pobres saindo em massa para trabalhar, os vizinhos educadores que sobram ao menos nas regiões mais mal frequentadas são os desempregados, fanfarrões e criminosos. Enfim, o único sugrupo da população americana para quem os índices de casamento melhoraram, desde 1970, é o das 5% de mulheres mais ricas dos Estados Unidos. Esse número coincide com o fato de que as proporções de gênero em seu segmento da população, em seu mercado matrimonial, são as mais favoráveis de todas para as mulheres, quanto mais próximas do topo, maior a escassez e demanda por elas. Assim, ao longo dos anos, enquanto o índice geral de divórcios da população parecia estabilizado e as manchetes de jornal anunciavam o fim da crise matrimonial, o que estava acontecendo na verdade era um movimento simultâneo de declínio para um sugrupo determinado e de elevação para outro, mascarado pelo fato de que, na média global, eles em grande parte anulavam um ao outro. Em 2004, o índice de divórcio para quem possuía ensino superior já havia retornado ao que era em 1965, antes de todas as alterações nas leis e políticas públicas suspeitas de afetar negativamente esses índices, como a permissão do divórcio unilateral, a popularização da pílula anticoncepcional, a legalização do aborto e a revolução sexual, medidas frequentemente acusadas de serem causa da degeneração da instituição do matrimônio. Isso indica que provavelmente, ao menos em parte, são na verdade consequências das mesmas causas. Além disso, observa-se em pesquisas que atualmente o terço mais rico da população norte-americana tem opiniões mais tradicionalistas do casamento do que a geração anterior. Um estudo mostra que, nesse recorte social, as pessoas têm maior probabilidade que seus pais de afirmar que o sexo antes do casamento é sempre errado, 21% a 15%, e que o divórcio deveria ser mais difícil de ser obtido, 48% a 36%. Nos Estados Unidos do século XIX, quase metade das mulheres com ensino superior nunca casou. Em 1960, 29% das mulheres com ensino superior não estavam casadas até os 60 anos de idade. Nos anos 1980, as mulheres com apenas diploma de ensino médio mantiveram índices maiores de casamento e índices menores de divórcio que suas contrapartes com diploma de ensino superior. Hoje, no entanto, esse padrão de mais de um século foi invertido. Para garantir um bom casamento, portanto, talvez seja melhor fazer faculdade do que aprender a cozinhar. A primeira questão que se apresenta então é, por que os casais de elite conseguiram se adaptar à modernização das relações tão melhor do que os casais pobres? A segunda é, por que essa elite que encabeçou o movimento de distanciamento do matrimônio agora lidera, não em discurso, mas em ato, o retorno a ele? O coração da questão Nos anos 1950, metade das mulheres que frequentavam a faculdade estavam casadas aos 23 anos. Casavam cedo como qualquer outra mulher por medo da gravidez, segundo os autores citados por Carbone e K. Mas as mulheres nascidas sete anos depois já estavam em condições completamente diferentes e apenas 30% estava casada nessa mesma idade. A principal mudança que incide sobre a esfera das relações heterossexuais nessa época, segundo a avaliação da maior parte dos autores, foi uma mudança na disponibilidade da pílula. Como a idade oficial em que o jovem adquire a maioridade e se torna adulto foi alterada de 21 para 18 anos lá, todas as mulheres desse grupo extremamente significativo ganharam acesso legítimo a ela. Um artigo influente na área, escrito pelos economistas de Harvard, Claudia Golding e Laurence Katz, enfatiza que é essa a razão da elevação drástica da idade média em que se casava no país. 2. Mudança que, por sua vez, também produz consequências, como uma diminuição da taxa de natalidade do país e uma intensificação da paridade social dos consortes, que passaram a buscar seus maridos e mulheres depois de formados, mais amadurecidos, no início de suas carreiras e, principalmente, com prioridades mais racionais. O desenvolvimento mais crucial que incide sobre a esfera econômica, por sua vez, é a mudança no perfil da economia americana, que se distancia cada vez mais da manufatura seu antigo foco desde o período pós-guerra. Os chamados trabalhadores de colarinho azul, trabalhos manuais fora do ramo agricultural, ou seja, construção, mineração, manutenção etc., foram entrando em extinção. Evidentemente, esse é um problema sério para a camada mais pobre da nação, populada por homens sem educação formal suficiente para competir pela maior parte dos trabalhos de colarinho branco e com um temperamento e até aparência menos compatíveis com os trabalhos de colarinho rosa, que lidam diretamente com o cliente, de forma que temperamento e aparência influenciam significativamente o desempenho da função. O resultado, em poucas palavras, é o de que nos territórios mais pobres as mulheres foram se tornando cada vez mais inacessíveis para a maioria dos homens de sua região. Gilder, Mure e outros autores acreditam que o matrimônio e a família sempre serviram à função social de civilizar, domesticar e até docilizar os homens. É apenas depois de casado que ele passa a ser um membro completo da sociedade, preocupado com sua estabilidade, seu futuro etc. Só assim, segundo eles, o homem deixa de ser um bárbaro incivilizado. Se isso for verdade, mesmo que apenas em certa medida, um número cada vez maior de homens acabou sendo marginalizado dessa influência civilizadora desejável, do ponto de vista da ordem social, não dos próprios homens, necessariamente, é claro. Por mais fantástica que seja a visão do homem como um bárbaro selvagem que precisa ser artificialmente civilizado por meio das mulheres e das crianças, ela parece ser corroborada pelos dados sobre o Estado Civil dos Prisioneiros Americanos, um estudo feito por intelectuais de Harvard e Maryland, usando um método de probabilidade inversa, o Inverse Probability of Treatment Weigate, conseguiram calcular a magnitude da influência do casamento na incidência ou reincidência de comportamentos. Criminosos Segundo os resultados encontrados, ao casar, o homem passa a ter 35% menos chance de cometer qualquer crime. A pesquisa é bem interessante e razoavelmente complicada por causa de sua abordagem contrafactual e da necessidade de acompanhar diversos outros traços associados à criminalidade para um grande número de homens, durante toda a sua vida, mas os resultados são interessantes. Eles conduziram também entrevistas com esses homens para ouvir suas reflexões pessoais, suas próprias razões, e, após interpretarem as respostas, elaboraram os principais motivos que encontraram para a existência dessa correlação. A formação de laços sociais por meio do matrimônio torna um membro parte de um sistema interdependente de obrigação e suporte mútuo, que aumenta o custo do comportamento criminoso no sentido de que ele tem mais a perder do que se não tivesse laço social algum. b. A introdução de uma nova rotina, um novo, estilo de vida associado à vida do casal, e outros estudos já demonstraram consistentemente que as atividades diárias, o cotidiano ou estilo de vida influenciam positivo ou negativamente o comportamento criminoso, que reduz o contato com os amigos e com grupos delinquentes, nos termos do estudo, mas o sentido é claro, parece ser um dos elementos essenciais dessa mudança. c. A supervisão da esposa, que tem influência suficiente sobre o comportamento do marido e interesse investido na diminuição de seu comportamento de risco. De qualquer forma, mesmo que esse estudo não se sustente metodologicamente, existem boas e óbvias razões para acreditar que a convivência com a esposa tem de fato uma influência apaziguadora no homem. Voltando à questão das proporções relativas de homens e mulheres, e de como as alterações nessa proporção parecem resultar em mudanças mais drásticas no comportamento dos homens. Um excesso de mulheres, acima da proporção de 50-50, produz nos homens mais promiscuidade e desencoraja, neles, a monogamia. Constata-se que menos mulheres casam, e as que casam o fazem mais tarde. Nasce um número maior de crianças ilegítimas, não reconhecidas pelo pai, com um número menor de alternativas por essa via. Assim, mais mulheres são empurradas para o mercado de trabalho, independentemente de suas preferências. Além disso, uma pesquisa que investigou as matching preferências, preferências de acasalamento, das populações humanas de diversos países, pareando esses dados com os seus respectivos índices de proporção entre os sexos, descobriu que o excesso de mulheres tem o efeito contraintuitivo de torná-las mais exigentes na escolha do parceiro, frente à crise em seu mercado. Segundo o resultado de uma série de entrevistas conduzidas em universidades por Weker e Regnerus, uma proporção elevada de mulheres no campus resulta, nas suas respostas para as entrevistas, em a avaliação mais negativa do comportamento masculino por parte das meninas entrevistadas, b visão mais negativa dos próprios relacionamentos, c menor probabilidade de ter um namorado e menor capacidade de convencê-lo ou forçá-lo a comprometer-se com ela. Tendo estabelecido isso, resta desvendar como as mudanças econômicas produziram uma segmentação do mercado matrimonial nas diferentes classes, com um baixo índice de miscigenação de classe nos relacionamentos. Pois se de fato isso aconteceu, a proporção sexual em cada um desses subgrupos permitirá prever não só os padrões de associação matrimonial e familiar nesse grupo como também, possivelmente, alguma coisa dos padrões de violência de gênero nele. Se a teoria estiver certa, as outras características associadas a esse perfil matrimonial dos indivíduos também estarão de acordo com o que as proporções sugerem. Desse modo, o elo entre a questão econômica, a vida sexual e as condições sociais dos indivíduos livres poderá ser mais seguramente estabelecido. Para descobrir isso, Carbone e K dividiram a sociedade em três classes sociais, baseando-se em riqueza e educação. Considerando que a distância entre os mais ricos e os mais pobres aumentou mais para os homens do que para as mulheres, que permanecem concentradas em maior proporção, no meio, do que eles, o resultado é uma falta crônica de homens no nível intermediário, que aumenta à medida que a desigualdade cresce. Mas para as mulheres no topo, que estão em menor número, o resultado é o oposto, e isso explica o fato já mencionado de que as mulheres mais ricas são o único grupo para quem as estatísticas dos indicadores matrimoniais melhoraram. Na base da pirâmide, o cenário também já foi descrito, apesar do excesso de homens marginalizados nessa classe econômica, grande parte está em condições sociais tão precárias que não constitui uma opção matrimonial viável para as mulheres de seu sugrupo, fazendo com que elas tenham menos opções ainda do que as mulheres da classe média, de carbono e cá. Isso também é gravado na classe mais baixa porque, quanto mais perto da miséria, menos espaço de manobra se tem para as arbitrariedades do amor. Assim, se o homem é objetivamente um estorvo, a mulher pobre não tem a mesma condição de ser compreensiva e moderna com ele do que aquelas que possuem boas expectativas para o futuro. Ela se submete ao melhor, ao mais razoável, que acaba sendo infelizmente a família mononuclear, conhecida antigamente como mãe solteira. Nessa mesma direção, sociólogos da UCLA conduziram em 2005 um estudo sobre a probabilidade de casamento entre pessoas com o mesmo nível escolar e afirmaram que quanto mais tarde se casa, maior é a probabilidade de se unir com alguém no mesmo nível educacional. Isso significa que, para as mulheres, uma educação superior não só produz uma renda maior, mas também aumenta significativamente sua probabilidade de casar bem. Por tal razão, o casamento tardio, que é mais racional, mais bem calculado, intensifica as divisões de classe no mercado matrimonial. Pesquisadores também investigaram as diferenças entre os índices estudados para cada etnia e os resultados encontrados para os negros, que estão mais concentrados na base da pirâmide-economia, são espantosos. William J. Wilson, um dos maiores especialistas nas áreas de raça e sociologia urbana nos Estados Unidos que leciona em Harvard, conduziu um estudo que encontrou o seguinte dado. Nas áreas pobres das cidades, para cada 100 mulheres negras de qualquer idade determinada, existem apenas 50 homens negros empregados. Sterling Lloyd publicou um artigo mostrando que há uma disparidade enorme entre o desempenho escolar dos meninos negros e o das meninas negras. Apenas 47% dos meninos negros terminam o coregial, enquanto que 69% das meninas negras o fazem. Os números para o ensino superior são ainda piores, sendo a quantidade de mulheres negras com faculdade completa quase o dobro da de homens negros. Outro fator essencial para a compreensão desse cenário é a questão do chamado encarceramento em massa de homens negros. Em média, um em cada nove negros americanos entre 20 e 34 anos estão atrás das grades. Em média, um em cada quatro homens negros é preso em algum momento de sua vida. Isso contribui significativamente para uma redução no número de homens fisicamente disponíveis, mas também afeta o nível geral de potencial matrimonia dos solteirões do gueto. Arkana e MC Lanahan conduziram uma pesquisa para determinar o grau de influência da disponibilidade de parceiros alternativos nos padrões de comportamento das pessoas casadas e descobriram que ele pode ser consideravelmente alto em decisões importantes, como a de casar ou não depois de um nascimento não planejado. Ela incide sobre a dinâmica de negociação e barganha interna do casal. Edwin e Kefalas, em outro estudo que vai nessa mesma direção, entrevistaram mulheres nas partes mais pobres da cidade sobre seus relacionamentos, quando questionadas. 40% delas afirmaram que seu último relacionamento terminou devido à infidelidade flagrante e descarada por parte do homem. O mesmo estudo de Arkana e MC Lanahan confirma que, quanto mais demograficamente favorável for o mercado matrimonial para um determinado grupo de mulheres, menor é o índice de violência doméstica sofrido pelas mulheres desse grupo, avaliando, no entanto, não com os dados da polícia ou do governo, mas com entrevistas pessoais conduzidas durante os estudos. No entanto, como visto no capítulo anterior, um mercado matrimonial favorável demais costuma ter o efeito contrário. Comparando esses diferentes dados, percebe-se que o problema se autoalimenta nas camadas mais desfavorecidas, especialmente nos guetos, quanto piores são as condições econômicas dos homens pobres, piores ficam os índices matrimoniais da população pobre, o que piora suas chances de melhorar sua condição econômica e a de seus filhos. Linhagens inteiras, comunidades inteiras, ficam estatisticamente amaldiçoadas ao mesmo destino. A desigualdade social aumenta, os índices de encarceramento, de comportamentos arriscados que conferem status, como o tráfico de drogas e violência, e de infidelidade, etc., também sobem, e essas consequências são por si mesmas causa de uma intensificação dos problemas econômicos responsáveis por produzi-las, o desemprego, a marginalização econômica em geral. No que diz respeito às crianças, enfim, o mesmo acontece. Um estudo publicado em 2013 demonstrou que o desempenho cognitivo das crianças apresenta diferenças socioeconômicas desde os 18 meses de idade, e que, aos dois anos, a diferença do desenvolvimento cognitivo dos bebês de diferentes classes sociais chega a ser de seis meses, tanto em vocabulário quanto na habilidade de processá-lo. Essas capacidades são fortemente associáveis ao desempenho adulto dessas crianças. Pais e mães ricos podem contratar profissionais, como babás, tutores e treinadores para estimular essas habilidades se não puderem ficar muito em casa, e por isso o desempenho dessas crianças não é negativamente afetado pela ausência da mãe e do pai, da mesma forma que o das crianças pobres. Um dado interessante levantado por Stevenson e Wolfers mostra que nos estados em que o divórcio é mais fácil, o índice de mulheres casadas que permanece na força de trabalho é maior, e a chance de um esposo financiar a educação do outro diminui. Isso não é um problema para esposos de boa origem, com condições de pagar sua própria educação ou de pedir que seus familiares a financiem, mas para os mais pobres, é algo que fragmenta ainda mais os membros do casal em unidades distintas, forçadas à independência total. O estabelecimento do divórcio unilateral facilitado, ao lado da descriminalização do adultério e das mudanças econômicas já mencionadas, termina a desintegração da rede de proteção construída para viabilizar o modelo de casamento em que apenas o marido trabalha e a mulher é permanentemente dona de casa. A esposa perde toda a proteção, não pode mais se entregar ao marido e é forçada a se tornar uma empreendedora de si mesma, como ele, precisa investir na própria carreira profissional desde cedo e não pode mais se dar ao luxo de deixar que seus sentimentos maternos, amorosos, e muito menos os altruístas, a atraparem. O ponto é que se todas as alternativas ao amor líquido, ao amor livre, vão se tornando menos compatíveis com a vida de uma população, no sentido de que se tornam cada vez mais perigosas, custosas, difíceis etc., a liberdade de escolha entre uma vida mais conservadora e o amor líquido não vale nada nos guetos. Apêndice a novos valores tem pernas curtas. Primeiro, o esclarecimento de Kant é a saída do homem de sua menoridade. A menoridade é a incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção de outrem. Essa direção de outrem representa a tradição, as opiniões de autoridade etc., e o amadurecimento é o uso racional do entendimento. Mas Adorno e Orquemir enxergam no esclarecimento uma força muito mais antiga que o iluminismo de Kant. Ele é o processo pelo qual o homem vai da interpretação mitológica e supersticiosa do mundo à compreensão racional e desencantada dele. Ele é a forma que lida melhor com os fatos e mais eficazmente apoia o sujeito na dominação da natureza. Mas essa função já era desempenhada pela mitologia, e é precisamente dela que nasce o esclarecimento. O germem de toda a ciência, a alma da tábua das categorias, é a autoconservação do sujeito esclarecido, a mesma força por trás da mitologia. O esclarecimento promove a autoconservação por meio do desmascaramento sucessivo de todas as suas ilusões, superstições e tradições, tudo o que já estava pré-estabelecido nas mentes dos homens. Ele chama de preconceitos e vê como entraves a sua independência, empecilhos ao aumento de seu poder. Assim, ele vai destruindo uma alma toda a superstição que a tradição consolidou e revelando toda a verdade que ela suprimiu, tendo em vista a dominação da natureza, a sua natureza e a natureza externa, os maiores inimigos do homem primitivo. Mas o esclarecimento só pôde existir graças ao que havia antes dele, o mito, a superstição etc., e no processo de desmascarar e compreender tudo racionalmente, ele acaba derrubando até suas próprias condições de existência, já que pouco sobrevive à força destruidora da razão. O esclarecimento começa a amedrontar os próprios esclarecedores, as doutrinas morais do esclarecimento dão testemunho da tentativa desesperada de colocar no lugar da religião enfraquecida um motivo intelectual para perseverar na sociedade quando o interesse falha. Para Adorno e Orkei Mir, Nietzsche e o Marquês de Sade encarnam o esclarecimento em seu auge e representam justamente o que temem os esclarecedores. A partir da morte de Deus, a mais ilustre vítima do esclarecimento, não se pôde mais negar a afinidade entre a razão e o crime. Não há mais motivo de princípio contra o assassinato que não seja revelado como uma ilusão ingênua ou uma mentira para ludibriar os tolos. Sade desmascara tudo até chegar ao tabu do incesto, o Marco Zero, denuncia seus adeptos como menores, incapazes de dirigir seu entendimento sem apelar para dogmas irracionais. Nietzsche faz isso ao condenar a compaixão, que se revela à inspeção desencantada, não só como uma ilusão, mas como uma abominação, os fracos e os mal formados devem perecer, primeira proposição de nossa filantropia. É aí que leva o esclarecimento para quem realmente se deixa levar por ele. É preciso entender também o que acontece ao longo do processo esclarecedor com a própria razão. Quando surge o Logos, ele inclui não só a razão subjetiva, uma faculdade mental de uma pessoa particular, que é como nós geralmente a entendemos hoje. Ele dizia respeito principalmente a uma razão externa a nós inerente ao universo. O platonismo, por exemplo, transformou a teoria dos números de Pitágoras, segundo Orquimir, que tem origem na mitologia astral, em uma teoria das ideias que buscava uma objetividade absoluta, além da nossa faculdade subjetiva de pensar, ainda que por meio dela. Aí já se observa o mito virando esclarecimento. Mas a morte das ilusões metafísicas enterra com ela toda a objetividade absoluta. Orquimir diz que quando a ideia da razão foi concebida, ela era encarada como um instrumento para compreender e determinar os fins do homem, não apenas os meios. Mas hoje, já não se pode mais dizer que um objetivo final é mais razoável que o outro em si mesmo, sem referência a pessoas ou instituições. A razão deixa de fazer juízos de valor, ela vai sendo purgada de todas as impurezas até se tornar um instrumento puro de cálculo e deliberação com uma única função, coordenar meios para obter um determinado fim. Ela se torna uma ferramenta inerte, um meio puro à mercê de qualquer fim. E como toda deliberação sobre os fins últimos foi desmascarada junto com a metafísica como uma miragem, quem acaba em posse do instrumento razão é justamente o vilão inicial de toda essa história. As paixões, patos, cuja influência tirânica e nociva autoconservação dos organismos era tão grande que o surgimento e a consolidação das civilizações parecem ter dependido completamente de mentiras para controlá-las a qualquer custo. Segundo, a emancipação do indivíduo, em especial o caso de sua emancipação sexual, parece um bom caso para se tentar aplicar ao modelo de interpretação da dialética do esclarecimento. O movimento de desmistificação e racionalização das relações entre os sexos, que é uma espécie de esclarecimento sexual, por propor um fim às ilusões da tradição e uma reordenação racional das relações entre homens e mulheres, chegou a um ponto em que finalmente começa a corroer suas próprias condições de existência, mitos, superstições, costumes irracionais, etc. Para se autoconservar, o esclarecimento sexual vai se transformando num contraesclarecimento sexual. A mesma pressão seletiva que empurrava a sociedade na direção de uma compreensão mais clara e racional do sexo começa a trazer de volta antigas superstições ou cria novas que cumpram a função de uma antiga. Ela faz isso sob uma retórica modernizada, com novos conceitos e mecanismos, e também implementa medidas que cumprem precisamente as funções contra as quais ela se revoltava décadas atrás. Termos como má conduta sexual e objetificação sexual, ou a extensão da abrangência de conceitos como assédio e sexismo, desempenham funções anteriormente cumpridas por categorias tradicionais pouco racionais, mais ou menos incompatíveis com o modo de vida atual das cidades, e certamente fora de moda, porque repousam sobre o antigo mito da diferença entre os sexos. Até a maior parte das boas maneiras tradicionais em público parecia depender de um certo excesso de condescendência que se tinha com as mulheres. Ao elevá-las acima dessa condescendência, igualando-as ao homem no espaço público, elas são cada vez mais incorporadas no jogo de grosserias e barbaridades que os homens estão acostumados a dirigir uns aos outros. A comoção geral com o tratamento que Bolsonaro dispensa mulheres em plena luz do dia é um exemplo perfeito disso, são as próprias mulheres progressistas que mais se assustam com esse progresso, e que precisam conter o avanço do problema dentro do novo esquema conceitual de forma que a acusação de não ser um cavaleiro e tratar as mulheres como se fossem colegas do futebol seja substituída pela de ser machista, misógino, etc. O que se observa hoje é a tentativa apressada do progressismo de conter as inconveniências que se podia resolver facilmente apelando para a fragilidade e inocência da mulher. Essa é a ingenuidade do secularismo, que ao desejar ser mais prático e objetivo destrói ilusões irracionais que eram muito mais práticas e objetivas do que as alternativas científicas disponíveis no momento. Tudo o que repousava sobre as pequenas mentiras e grandes absurdos criados para a manutenção de certo modelo de relações entre os sexos e muito sempre repousa sobre elas, vai desabando, e a sociedade, especialmente a mulher, fica cada vez mais exposta ao que há de menos civilizado na sexualidade do homem, coisa que a mitologia sexual anterior e sua caretice sexista era capaz de suprimir naturalmente, organicamente, sem esforço algum. Por isso, as funções que se mostrarem necessárias para a sobrevivência da sociedade e da própria força de progresso, seus agentes reais ocupando cargos de poder e que tenham sido destruídas por dependerem das ilusões desmascaradas, precisam agora ser cumpridas pelo progressismo de uma forma ou de outra. O modo mais fácil de cumprir essas funções necessárias que reemergem, o caminho de menor resistência nessa direção, é o simples rebranding de convenções e ilusões já bem estabelecidas no imaginário da população. As pessoas, ocupadas demais com suas atribuições diárias para se importar com trivialidades filosóficas desse tipo, estão prontas para se readequar a qualquer solução rápida e fácil que cumpra essas funções necessárias até para a sua vida cotidiana. E a partir daí, o progressismo procede tentando mudar apenas o que as condições o forçam a modificar, enquanto garante que as ilusões necessárias sobrevivam na forma de novas utopias que façam a mesma coisa. Nas palavras de Peter Sloterdin, todo conhecimento tem de escolher seu lugar na estrutura de poderes hegemonicos e de contrapotências, e por isso esse esclarecimento vai se entrincheirando em suas posições firmemente esclarecidas, e se tornando um módulo do establishment para se autoconservar. Com um salário líquido de dois mil marcos por mês, começa silencioso o contraesclarecimento, ele aposta que cada um que tenha algo a perder arranje-se por conta própria com sua consciência infeliz ou encubra com atividades engajadas. O que acontece com as ideias do esclarecimento sexual é o que sempre sucedeu ao pensamento triunfante. Se ele sai voluntariamente de seu elemento crítico como um mero instrumento a serviço da ordem existente, ele tende, contra sua própria vontade, a transformar aquilo que escolheu como positivo em algo negativo, destrutivo. Desse modo, o processo de efetivação dos princípios esclarecedores torna o esclarecimento sexual cada vez mais formalmente semelhante ao que veio substituir. A melhor ilustração de toda essa explicação é a maneira como os europeus vêm tratando a questão das roupas das mulheres muçulmanas em seus países. A força do progresso e da emancipação do indivíduo, que há poucas décadas exigia para as mulheres a permissão de expor uma porção cada vez maior de seu corpo, agora, montada no mecanismo de tutela da legitimidade da conduta sexual humana que tomou dos puritanos, começa a instituir por toda a Europa novas regras proibindo as mulheres de não expor seus rostos em público e seus corpos nas praias. Os europeus hoje são tão modernos e tão emancipados que proibiram as mulheres muçulmanas de voluntariamente simbolizar a submissão com seus véus e burkinis. O princípio antiautoritário acaba tendo que se converter em seu próprio contrário e ele elimina tudo aquilo que é intrinsecamente obrigatório, e essa eliminação permite a dominação decretar e manipular soberanamente as obrigações que lhe são adequadas em cada caso. Tendo destruído os antigos imperativos que ditavam o modo de vida correto para as mulheres, a emancipação feminina acabou se convertendo numa nova fábrica de tabus e imperativos sobre o comportamento das mulheres. Enquanto há algumas décadas diriam que fulana não se dá ao respeito por transar com quem quiser, hoje se pensa o mesmo sobre a mulher que se submete à repressão de sua sexualidade nos moldes da tradição. A falta de respeito à mulher submissa se revela na virulência dos ataques àqueles a quem ela se submete, o chefe de família, Satanás do progressismo. A mulher era confinada à sua biologia, mas o progresso, ao libertá-la da biologia, tornou-a inimiga cada vez mais mortal de seu próprio corpo. A necessidade da legalização do aborto para as mulheres que priorizam a vida profissional ilustra bem esse conflito inevitável entre a maternidade e a nova forma de vida, a mulher homo economicus, de forma que a essência do problema do passado, que a mulher seja obrigada pelas circunstâncias a levar um certo modo de vida que beneficie a sociedade e que seja desprezada publicamente, dia após dia, caso não se submeta a esse modo de vida, continua tão viva quanto antes. Ela só mudou de aparência invertendo o sentido do vetor do interdito, mas ele continua parado na mesma direção. É assim que o progresso convertisse em regressão e os próprios bens da fortuna convertem-se em elementos do infortúnio. Apêndice B Concubinato Estratégico na Inglaterra Patricia Morgan, do Institute of Economic Affairs de Londres, publicou em 2007 uma ampla pesquisa sobre a influência das sucessivas interferências do governo britânico, por meio de leis, incentivos fiscais etc., em questões que afetam a forma como os casais e as famílias se organizam. Sua posição é de que as políticas públicas promovem a atomização dos membros familiares em lares separados e desencorajam esquemas de cooperação mútua nessa esfera de relações sociais. Entre 1962 e 2007, a proporção de lares habitados por múltiplas pessoas mais do que dobrou na Inglaterra. Segundo o Millennium Court Study, citado por Morgan, os pais de uma criança têm cinco vezes mais chance de se separar nos primeiros três anos de vida de seus filhos se estiverem apenas morando juntos do que se estiverem casados. Além disso, os pais e mães solteiros dependem de benefícios do governo para, em média, até 66% de sua renda total. A pesquisa demonstra como o sistema de impostos e benefícios inglês é particularmente duro com os casais tradicionais pobres em que apenas um dos membros do lar trabalha, influenciando as decisões matrimoniais dos ingleses antes mesmo de casarem. Apenas quando o casal alcança uma renda de 50 mil libras por ano ele deixa de perder dinheiro ao se declarar oficialmente casado por causa das regras fiscais da nação. Isso não só desencoraja o casamento, como encoraja a fraude. Sua sociedade progrediu tanto que os casais de lá inverteram o passado e agora precisam fingir concubinato para manter as aparências. De qualquer forma, em 2004, a proporção de lares habitados por apenas uma pessoa chegou a 30% do total de lares na Inglaterra. Mais de 25% das crianças inglesas são, oficialmente ao menos, filhas de mãe solteira. No entanto, o incentivo à fraude é tão grande que a precisão desse número deve ser questionada, o total real deve ser menor do que esse. O problema é que a formalização da relação em matrimônio não é irrelevante, como as inúmeras pesquisas já citadas nos outros capítulos indicaram, apesar de parecer estranho ao espírito racional de nossos tempos. Isso é verdade, especialmente para as crianças. É claro que o fato não evidencia uma relação causal, mas o trágico é que a fraude do casal sobre o governo fingir que não casou para enganar seu sistema tributário pode se tornar nolem-s-volens, uma fraude do governo direcionada ao casal. Ao não casar oficialmente, estão possivelmente se condenando. Estatisticamente, há mais intempéries do que se de fato enfrentassem a lei e assumissem o seu compromisso. Mas não é apenas para os amantes, esposos e seus respectivos filhos que esses números fazem diferença, um número maior de lares menores, quando comparado a um número menor de lares maiores, consome uma quantidade de recursos per capita, energia, água, gás etc., consideravelmente menor. A fragmentação da população promove mais emissão de carbono, maior consumo de combustível, elevação no número de carros por pessoa, maior pressão no consumo de água, maior produção de lixo e outros problemas do tipo. A tão temida superpopulação, segundo os estudos citados por Moga, é menos relevante do que a forma de distribuição dessa população para determinar a pressão ambiental que ela exerce. Um lar em que moram duas pessoas gasta 31% menos eletricidade e 35% menos gás por pessoa do que em lares individuais. Lares formados por quatro pessoas usam até 55% menos eletricidade e 61% menos gás. Outra preocupação central para alguns é o altíssimo custo em impostos que esse modo de vida causa para os governos. Em 1970, um quarto das mães solteiras havia recebido auxílio de renda por oito anos ou mais. Mas, no fim do século, o número de mães solteiras inglesas que recebiam Family Credit ou Income Support chegava a 73%. 57% delas receberam benefícios relacionados à moradia e 62% receberam benefícios sobre seus impostos municipais. Os números respectivos para casais formalizados por matrimônio e com filhos foram 11%, 8% e 11%. Os dados oficiais do Office for National Statistics mostram que o gasto do governo relativo às crianças aumentou de 10 bilhões de libras em 1975 para 22 bilhões em 2003, ajustando os números para os preços de 2003, sendo que o gasto por criança aumentou mais de duas vezes e meia. O endividamento da administração pública, portanto, é outra consequência dessas alterações. Patrícia Morgan também apresenta preocupação com a linguagem dos documentos oficiais, que deixam de usar os termos referentes ao matrimônio como esposos, substituindo-os por palavras genéricas como parceiro, igualando-os aos casais que apenas coabitam e até colegas que morem juntos temporariamente, como o que se chama no Brasil de República. Além disso, pais e mães solteiros passaram a contar oficialmente, junto com deficientes e idosos, como uma categoria protegida que pode pedir auxílio de longo prazo do governo sem precisar trabalhar. A proporção de dependentes desse tipo de auxílio, assim, chegou em 1989 a mais de dois terços dos pais e mães solteiros. Desde 1976, afirma Morgan, esse sistema de assistência pública deixou os pais e mães casados com menos auxílio do que um pai ou mãe solteiro com o mesmo número de filhos, apesar de seus lares conterem uma pessoa a mais que precisa ser sustentada. Nos anos 1990, 75% dos pais e mães solteiros e apenas 20% dos casados eram alojados pelo setor público. Por essas razões, Morgan conclui que os casais efetivamente casados foram sistematicamente discriminados nos sistemas públicos de benefícios e impostos. Por último, a degradação das relações matrimoniais chegou a tal ponto que surgiram até grupos politicamente relevantes lutando pelos direitos dos pais, ou mais especificamente, em geral, pelos direitos dos ex-maridos. Esses grupos fizeram campanhas relacionadas aos altos índices de suicídios de homens divorciados ou separados que eram forçados a financiar seus filhos com suas ex-mulheres, num contexto em que todo o aparato público já lhes providenciava independência. E o resultado foi o de que as cortes passaram a aceitar qualquer desculpa para permitir que os ex-maridos não precisassem pagar pensão nos casos em que a mulher leva consigo os filhos. Isso é semelhante à maneira como as cortes foram sucessivamente aceitando qualquer desculpa para legitimar os divórcios, quando ele só era permitido em casos excepcionais. É assim que os ingleses, hoje, vivem numa ordem sexual de concubinato estratégico. Não são simplesmente solteiros por escolherem serem livres, mais solteiros por serem racionais e reagirem aos incentivos e desencorajamentos promovidos pelo Estado nas últimas décadas. A Inglaterra, assim como os países escandinavos, são importantes subsídios para estudos de caso nessa área, para que a importância do matrimônio para a sociedade não seja debatida apenas nos termos dos direitos e das liberdades individuais, mas busque sempre pensar nas consequências mais previsíveis de cada ação e intervenção externa e deliberada sobre as relações humanas. Já que seria impensável numa democracia liberal se procede à análise de seus melhores críticos, como se Schmidt pretender que essas ações e intervenções sejam, algum dia, extintas, elas tendem a aumentar e o melhor que o esclarecimento pode fazer, como sempre, é tornar, para os príncipes estadistas, todo o seu procedimento uma mentira deliberada.